Olá pessoal, boa noite a todos, eu sou o Leandro Valadão, a gente está começando mais uma edição do nosso podcast, hoje a décima terceira edição, nós vamos receber aqui Léo do Zezinho, vereador pelo MDB, vereador jovem, um dos mais votados aí na última eleição e vamos falar um pouquinho do nosso patrocinador master, né, Santo Burger, hoje nós vamos ter o sorteio aí de dois lanches de Santo Burger, comenta que eu quero, só vai ganhar quem comentar e também tem sorteio novo aqui hoje, Café Mondays, aqui de Pedregulho, também lá do pessoal da Agam que mandou pra gente fazer um sorteio, vai comentando eu quero que serão dois sorteios hoje, vamos lá, Léo, primeiramente boa noite, queria te agradecer por comparecer aqui, nós gostamos de fazer uma agenda, porque o rapaz, eu vou te falar um negócio, que agenda que é essa? Um dia eu vou ter uma agenda igual a sua, assim, lotado, que não tem jeito de fazer nada, né, mas é isso aí, Léo, obrigado, boa noite por você estar aqui, te agradeço muito, até falei com o seu pai da última vez, foi só, acho que a primeira pessoa que chegou no Zezinho falou assim, ó, o Léo está eleito vereador, acho que fui eu, né, que eu estava lá dentro do cartório eleitoral, mas é isso aí, boa noite, Léo. Boa noite, Leandro, boa noite a todos que estão nos assistindo, quero agradecer pelo convite, as questões da agenda, eu acho que nem só por ser minha pessoa, acredito que várias outras tenham os devidos compromissos, mas nós conseguimos, né, quero agradecer pela oportunidade de estar dando a mim o poder da palavra, né, de estar estendendo para todos que nos acompanham, parabenizar você também pela iniciativa, lembrar também que você esteve junto do projeto do Jaziel, do Lucas Boldrin, no ano passado, onde muita gente vangloriou o trabalho e hoje está aqui você com o seu próprio estúdio fazendo excelentes também, excelentes entrevistas, trazendo a comunicação para todos, quero te agradecer, porque o meio de comunicação hoje mais utilizado dentro da nossa cidade, dentro do nosso país é a internet. É esse negocinho que é. É o celular. E hoje nós temos aqui a oportunidade de estar batendo esse papo, eu espero que seja muito bom para nós e também para a população que vai estar nos assistindo. Flore de bola, Léo. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está aqui com a gente, assistindo já pelo nosso Facebook, pedir o pessoal compartilhar o vídeo, compartilha no Facebook, compartilha no WhatsApp, manda para os seus amigos, tá, e vai comentando, eu quero, só vai ganhar. Tem dois sorteios, os dois lanches lá do Santo Burger e também dois pacotes de café da Mondays aqui de Pedregulho. Vamos lá, mandar um abraço para a Poliana Souza que está assistindo a gente, doutor Eduardinho Saad, a Margarete Machado, o Edgar Ajax, o Edgar Ajax é lá da Rifã, né, né? É. O Marquinhos Saad também está assistindo a gente, o Nelsinho Zip Zap, o Zezinho do Galil que assistindo a gente, a Rita, o Marcelo Oliveira, o Dilão Bernardes, o Lucas Boldrin, a Sônia Martins, a Verinha mais o Gerson, o presidente da Cão Beto Brasil assistindo a gente, a Beatriz Batista, a Maísa Riquieri também assistindo a gente, a Vânia, a Paula Fernandes, quem mais está aqui, vamos lá ver aqui, a Catarina do André Taveira assistindo a gente, o Francis Ferreira, o Tonzinho Jacinto está aqui com a gente, mandando boa noite para a gente, boa noite para o Tonzinho, a Dariana Souza também, a Lohane Mendes. Então pessoal, vai comentando, eu quero aí, serão dois lanches e os cafés que estão aqui com a gente, olha que show de bola, sensacional, que embalagem, deixa eu até abrir aqui para... Leandro, pessoal, pode falar, Leandro. Aproveitar a oportunidade, quero agradecer também aos patrocinadores, né? Ao Santo Burger, do meu amigo Paul. Gente boa, hein? Gente boa demais, um lanche muito bom também. Que Deus te acompanhe, viu, Paul? Que eu segurei para o pessoal ver também. E agradecer também o pessoal da GAM, que lançou agora o seu próprio café, o Mondes, ao Rafa, que trabalha lá há muito tempo, que classifica os cafés, ao Luquim. Olha o cheiro. Sente o cheiro daí, viu, pessoal? Mas quero agradecer a todos eles, que vale lembrar, né, Leandro, que a GAM hoje, a geração de emprego gigantesca para o nosso município, de impostos também para o nosso município, é importante estar lembrando. E quero agradecer aí por todo o apoio de sempre. É isso aí. A Tia Renata, que sempre foi minha professora, aprendi muito. O que eu sei de matemática, eu aprendi com ela. Então tá show de bola. Leal, vamos lá. Eu criei o podcast, Leal, com a intenção da gente discutir alguns problemas da cidade, né, mas principalmente, além de discutir os problemas, dar algumas sugestões e opiniões. Sim. E eu acho muito importante a gente estar com os vereadores, porque são os representantes do povo, né. Vocês foram eleitos para isso, são os 11 eleitos para isso, para 4 anos, para fiscalizar o executivo, representar a população, legislar, enfim, toda aquela questão que é inerente ao cargo do vereador. Então, pensando nisso, eu criei esse podcast e fiz vários convites para vários vereadores. A gente está organizando a renda, porque eu sei que é difícil, é complicado para todo mundo e tal, mas a gente vai chamar os 11 vereadores. Até daqui a uns dias a gente consiga colocar os 11 aqui para a gente bater um papo. Mas é isso aí. Vamos lá, vamos começar com as perguntas aqui. Eu estou mantendo a mesma linha de perguntas para todos que têm mandato, que participaram, que estão hoje como vereadores, né. A primeira pergunta é a questão da segurança. A gente vê que a segurança vem sofrendo muito no nosso município, principalmente na questão falta de PM, falta de polícia civil. Seu pai está lá na polícia civil há tantos anos, você sabe muito bem disso. A guarda principal também, que precisa de concurso, tem muito tempo sem concurso e tal. Diante de toda essa situação da criminalidade aumentando, o que você pensa? O que é ideal para aumentar, pelo menos, a sensação de segurança da população? Leandro, primeiro aí, respondendo essa pergunta da segurança, eu também sinto esse déficit dentro do nosso município, mas não só aqui, como em toda a região e em todo o estado. Mas ao falar de pedregulho, eu tenho a oportunidade aí, várias vezes já toquei nesse assunto dentro da Câmara, por ter a facilidade de acesso até a segurança. segurança, segurança que eu falo, policiais civis e policiais militares, junto da guarda municipal também. Infelizmente, existe a falta de profissionais. E essa falta de profissionais, ela vem acarretando há bastante tempo já. Trinta anos, no mínimo, né? A questão, abre-se concurso, mas não chama para estar assumindo o seu espaço. Até legal você falar, isso que eu vi lá muito, o governo faz uma propagação, abriu concurso para 2 mil PMs, aí você vai vendo a fritada dos ovos e chamou 500. E assim, infelizmente, nós estamos quase na divisa, não, quase não, nós estamos na divisa de estado. Então, eu acredito que vai sempre sobrar, o que sobrar vai para lá. Não sei exatamente como que funciona a seleção, para qual cidade vai, como que é a quantidade, os requisitos que é utilizado. Mas eu vejo assim, até eu já tive a oportunidade de conversar com o delegado aqui de Pedregulho, já tive a oportunidade de ir até na seccional em Franca para fazer essas cobranças de melhorias e de aumento, né, de profissionais do efetivo da polícia civil, porque aqui em Pedregulho hoje é muito pequeno. E os que tem hoje em Pedregulho tem que fazer escala em refaina, várias vezes tem que fazer plantão fora. Amanhã meu pai vai estar tendo que fazer plantão em Franca, então, hoje já não existe mais plantão aqui. E, assim, isso vai sempre deixando desprotegida a nossa cidade. Na polícia militar, também é a mesma questão. Acho que não é pior, né? Vamos falar, não, vamos dizer assim, a polícia civil, ela tem menos funcionários. A polícia militar em Pedregulho, ela tem mais do que a polícia civil. Só que a polícia militar hoje, a ronda ostensiva, vamos dizer assim, de estar rodando a cidade, de estar fazendo patrulhamento, tudo, muitas das vezes necessita de uma equipe maior. Então, essa é a cobrança que nós temos que estar juntando aos nossos parceiros, vamos dizer assim, dos órgãos superiores, que eu falo, que eu gosto de tocar sempre no assunto, parcerias com os deputados. Nós temos que fazer com que os deputados cobrem isso, essa melhoria na segurança. Tanto do secretário de Segurança Pública do Estado, quanto do governador, né? Isso, sem dúvida alguma. Porque, como são cargos públicos do Estado, nós dependemos muito da ação deles. E, assim, hoje eu fico observando, acompanho muitas redes sociais, principalmente do governo, e eu vejo, assim, que a vontade é grande. Hoje, o secretário, se eu não me engano, é o Derrite. Hoje, eles anunciaram recentemente aí o aumento do salário dos policiais, aí teve uma diferença lá, então causou um certo tumulto, aí corrigiram em tempo, mas não deu a proporção igual. Então, mas assim, você vê que está numa fase de transição de governo, eu acredito muito que esse governo vá vir a melhorar, sim, a questão da segurança, mas é uma questão a longo prazo, infelizmente. Mas, para o nosso município, pensando na Guarda Civil, existem várias indicações, eu acredito que já teve conversas e reuniões, não só da minha pessoa, como dos demais vereadores, e também a população cobrando constantemente a abertura de concurso público para aumentar o efetivo da GCN. Se eu não me engano, o último foi em 2012. E assim, é pequeno, o município é grande, tem os distritos que, de uma certa forma, ficam desassistidos, e eu, dentro disso tudo, vai criando uma certa insegurança para a população. Mas algo que eu deixo aqui até como sugestão, Leandro, tem que ter uma cooperação da população. A cooperação que eu falo, assim, não é a população pegar e ir lá e bater na pessoa. Não é fazer justiça com as próprias mãos. Mas, assim, se teve um copo furtado... Denuncia. Denuncia. Se teve um milhão de reais furtado, denuncia. Independente do valor, do que foi, como foi a situação, o dia, que foi o horário, faz a denúncia. Você vê o tanto que o bandido está... Não, não é nem questão de ser manso. Tanto que eles estão preparados, você vê o roubo que teve no bagaçu, uma carreta de café. Quanto tempo eles tiveram para fazer isso? Quanto tempo você acha que eles estudaram isso? Assim, eles estão extremamente preparados para fazer qualquer coisa. Você vê, as agências bancárias aqui em Pedregura, é alvo de enxor os olhos deles, porque é cidade pequena, com pouco policial militar, distante de tudo. Então, assim, essa questão... Essa questão de você brigar com os deputados para eles cobrarem é muito importante. Eles forem eleitos para isso. Nós dependemos muito dessa força. Mas, lógico, o que eu falo, assim, é que nós também temos que saber utilizar das nossas amizades. O que eu falo, assim... Ah, você tem um amigo em Franca que é do... Você tem um amigo em Franca que é de algum patrulhamento, que pode dar alguma orientação, traz informação. Eu sempre vejo que é interessante a comunicação de cidades. Porque onde entra a questão da denúncia? Se acontece um furto aqui, vai para o sistema do Estado. Isso é tudo acoplado. Pode ser demorado, mas vai enchendo, vamos falar assim, a caixa. Uma hora essa estatística vai bater na porta do governador. Essa estatística vai bater na porta do governador, do secretário, vai falar assim, pô, o que nós temos que fazer lá para aquela região? Está tendo furto disso, furto daquilo. Nós passamos aí recentemente, vamos dizer, de dois anos para cá, uma onda de furto, assim, absurdo. O pessoal estava entrando nas casas, era a televisão, a escola do Belém, roubando televisão, computador, independente do horário. Mas, assim, é a questão da falta da patrulha. E eu vejo a falta da patrulha não dos profissionais. Tem que ter o maior número. Tem que ter gente. Tem que ter gente. Eu acho que essa é a solução. E a ideia que eu dou, a sugestão que eu dou para a população é não deixe de fazer a denúncia. Não deixe de registrar o boletim. Porque é isso que vai nos ajudar a cobrar. Porque nós vamos chegar com material. Porque o boca a boca hoje na política não adianta. Você tem que ter ofício, você tem que ter documento, estatística para chegar e entregar para o pessoal. Eu estou vendo que você está tendo uma ação, várias ações em São Paulo, com deputados e tal. Acho que seria interessante também tentar uma audiência pública. Junto com tentar, sei lá, se consegue trazer o secretário de Segurança Pública aqui na região. Não só para Pedregulho, mas juntar aí, Fânia, Viriquara, Brutizal, Pedregulho. Trazer o secretário, fazer uma audiência pública com ele também seria uma... Mas deve, óbvio, né? Eu vejo da seguinte forma que tudo que tiver para ser feito, para facilitar para eles lá de cima enxergar o nosso interior, vamos dizer, nós precisamos de uniforça. Eu uso um lema que juntos nós somos mais fortes. E eu vou carregar isso sempre comigo, porque eu tenho entendimento de uma área, você tem de outra e por assim vai. Então, se nós juntarmos os pensamentos, nós podemos trazer melhorias. E essa onda, ela é gigantesca na nossa região. Eu falo assim, infelizmente, hoje, é felizmente, a nossa área, conhecida como... Nossa região, pela Alta Mogiana, se aproximando aí, alguns produtores já começou a colheita. Eu tenho acesso, graças ao meu trabalho, lá no cartório de registro de imóveis, acesso a vários cafeicultores. E é constante a situação de furtos. De insegurança no campo. De insegurança no campo hoje é muito grande. Porque, assim, o nosso município é grande. Até recentemente, posso estar enganado da data, mas na terça-feira teve um encontro lá no sindicato, onde teve alguns produtores, junto da equipe do sindicato, pessoal da prefeitura, alguns vereadores também, onde foi apresentado um programa e lá o prefeito anunciou que ia ser feito um investimento de 300 mil reais na área da segurança pública, né? Em questão de monitoramento de câmeras e tudo mais. E um dos assuntos que foi cobrado é a questão da segurança no campo. E aí, se eu não me engano, até o CAR, que esteve aqui no mesmo dia, ou então no dia anterior... No dia da frente, não foi? Eu acho que foi no dia da... E ele tocou no assunto que teve uma empresa que ganhou a licitação, que vai fazer esse patrulhamento, que vai ter uma ronda na área rural, mas precisa de ter o apoio dos produtores também. Porque se tiver, se roubou, se furtou... Uma enxada não rouba, né? Não, vamos lá assim. Enxada não rouba. Não rouba. Enxada não. Mas se roubou uma muda de café, um grão de café, você tem que fazer a denúncia, porque aí é onde a própria polícia vai tomando ciência do assunto. Porque uma hora tem... É difícil acabar? Muito. Mas nós temos como amenizar. E o amenizar é trabalhando em conjunto, todo mundo. Eu concordo com você. Deixa eu mandar um abraço, pessoal. Então, tem uma turma grande aqui hoje no nosso Facebook. A Lohane está mandando boa noite. O Valnoir Pereira, só quero que vocês todos vereadores, independente de que partido que você seja, trabalhar para o povo, e não por partido. A população de Pedregulho depende de vocês. Concordo plenamente. A Laís Coelho também está assistindo aqui com a gente. Giovanni Perassini, o Vanim está assistindo com a gente. A Miriam, mas o Roberto. O Douglas Romualdo está comentando eu quero aqui. João Rodrigues da Silva, lá do Alto Porã, também está assistindo a gente. Gisele Cruz. Boa noite, Léo. Sucesso. Comentou eu quero também. Gisele Ladegaçaba. Ladegaçaba? É. A sua família não é Ladegaçaba? Não, não é. É isso aí. Renata Ventura está assistindo aqui com a gente. O Samuel Antonietti. Amarildo Laureano. O Felipe Jola. Edilaine Santos. A Margarete. Aqui, a Margarete. Meu filho até queria fazer, mas a idade permitida não dá mais para ele. Podia colocar um mínimo maior na idade permitida para o concurso da PM. Eu vi, eu cheguei a ver um negócio desse aí, eu não lembro qual deputado que foi, que eu vi. Teve um deputado que ele tentou fazer um projeto para alterar a idade mínima, porque eles são 30 anos, né? Idade mínima para a PM. Ele estava tentando passar para 35, mas eu acho que... Leandro, se eu não me engano, foi a deputada Letícia Guiar. Ah, é verdade. Você tem razão. Eu até, no primeiro ano de mandato, eu estive lá em São José dos Campos com ela, esteve eu, o Ká, e o vereador Hélder, para uma reunião com ela, para tentar aproximar e fazer uma parceria, e ela é muito atuante nessa área da segurança. Ela é apaixonada na segurança, né? É, e ela apresentou esse projeto na época, chegou a caminhar bem, mas, se eu não me engano, não teve sucesso. Eu acredito que ainda continuou como... Com 30 anos. Eu lembro que não teve, que não chegou a finalizar, acho que foi na própria LESP, chegou até a barrar, acho que alguma comissão chegou até a barrar por conta disso. Pessoal, vai comentando o que era isso, falando dois sorteios, vai estar aqui o café, que eu coloquei aqui na minha partilheirinha, que tem bastante coisinha aqui, vai estar aqui o Café da Munda, esse a gente vai fazer o sorteio também, e vamos fazer o sorteio de dois lanches do Santo Burger, lá do nosso amigo Paul, certo? O Otávio Porto está assistindo com a gente, o Doutor Hugo, meu vizinho aqui, está assistindo com a gente também. Amigão. Está aqui de frente, caso. O Doutor Hugo já dei muito trabalho para ir na época da escola, ele e a Tia Alda. É isso aí. Boa noite para o Doutor Hugo, a Isamara está comentando eu quero, a Rosimeire Alves, está lotado aqui, a Ângela Ferreira está assistindo com a gente, o Felipe Abrão está assistindo com a gente, Fabrício Pesco. Tem muita gente que fala assim, ah, você não vê todos os comentários. Gente, se vocês não têm noção, eu estou aqui falando com o Léo, aí eu paro no comentário aqui, de repente caem 70 comentários de uma vez, é muito rápido. Graças a Deus vocês estão ajudando bastante gente, a gente está tendo uma audiência muito grande, agradeço mais vocês, e assim, para a gente é muito importante isso. Bom, vamos lá, Léo. Próxima pergunta é sobre a questão da saúde, né? Hoje eu não consigo falar para você que a saúde do Doutor Hugo é exemplo para ninguém. Por quê? A gente tem problema com falta de médicos, o presidente da Câmara mesmo passou uma situação lá que não quiseram atender ele. Tinha médicos, mas não quis atender. Então, olha a situação que a gente chega. Isso aconteceu com o presidente da Câmara. Mas o que acontece todo dia, no ECE, mas o que acontece todo dia com quem não tem voz, com quem não pode falar, com quem não tem com quem reclamar, né? Olha a gravidade dessa situação. A Santa Casa, acho que de uns tempos para cá, deu uma amenizada de reclamação. Eu acho que muito por conta do trabalho do voluntariado, deu uma refrescada, o negócio está caminhando bem, já deu uma aliviada boa, graças a Deus. É um trabalho em conjunto que deu resultado, né? Parabéns para todos os envolvidos. Mas assim, vira e mexe tem um BO. Vira e mexe tem um problema na saúde. Eu mesmo estive na farmácia esses dias para pegar um medicamento, não tinha um medicamento. Não tinha. Não tinha um de mil, só tinha um de quinhentos, e um outro não tinha nada. Nem de dois, não tinha um de nada. Então assim, ainda falta medicamento. O que tem que fazer, Léo, para mudar essa saúde uma vez por todas para melhorar isso e a gente parar com essa reclamação? Leandro, ao se falar de saúde... Não ficar doente? É só não ficar doente. Mas o que eu gosto sempre, eu vou trazer sugestões, né? Eu não sou profissional da área da saúde, mas atuo... Às vezes a gente até fala sem saber alguma coisa, mas assim, são ideias, né? Ah, faço questão de estar vivenciando, de ouvindo a população quando traz as reclamações. Reclamação existe todos os dias. A saúde em si, eu gosto sempre de colocar no amplo, no geral, o nosso sistema de saúde, ele já vem em falha há muitos anos. E não só no município, ele é nacional, infelizmente. E, mas vamos voltar, porque nos interessa aqui, que é o município, o que eu acho, o que eu acredito, acho não, o que eu acredito que tem que existir é o diálogo. E o diálogo, principalmente, do secretário com os funcionários e se disponibilizar para estar atendendo a população. A população que eu falo, no que? Você deu um exemplo aqui de uma audiência pública. De tirar algum dia, mês em mês, ou então de 15 em 15 dias. E de preferência, o dia que o pessoal possa sair, né? Fazer segunda-feira, 10 horas da manhã, não dá, né? Fazer um trabalho, e assim, da mesma forma que existe a mobilização de carro de som para fazer anúncio das coisas boas que está acontecendo no município, fazer o anúncio convidando a população, que aí é onde eu parabenizo o presidente da Câmara, que anuncia no dia das nossas sessões, pela cidade, por meio do Tiago para propagandas, que é um meio veicular, né? A gente está anunciando, convidando a população para estar sendo presente lá. O meu sonho, eu falo assim, que é ver a câmera cheia. Mas não quando é por interesse de uma classe, não. É ver a câmera cheia para estar acompanhando o nosso trabalho. Independente da sessão que seja. Independente da sessão que seja. Concordo com você. Essa é a minha vontade. Sei que muita gente tem seus compromissos. Mas, então, eu acredito que seria interessante o executivo junto do secretariado estar fazendo esse trabalho de estar... Um exemplo, nós temos a Casa da Cultura. Convidar a população para um dia à noite, para estar indo lá, ouvir o nosso trabalho, ouvir o trabalho da secretaria. E ouvir a população, apresentar o que a prefeitura oferece para a população. Porque o que acontece, o que eu vejo hoje, que é o que eu faço questão de estar... Chegou. Chegou. Uma coisa que eu faço questão, Leandro, é de levar à população o trabalho que acontece dentro da prefeitura. Pelos profissionais da prefeitura. Não, pode, manda lá. Porque eu vejo assim, existem muitas coisas boas que a prefeitura oferece para a população. Mas, em certos momentos, acontece a desinformação. Então, a pessoa não tem conhecimento do que vai vir a oferecer. Então, eu vejo que uma forma para estar solucionando o problema seria isso. Estar ouvindo e colocando em prática. Ah, tem as suas dificuldades? Tem. Igual o episódio que aconteceu com o presidente, ele teve a oportunidade de vivenciar, infelizmente. E assim... Ou felizmente. É, infelizmente ou felizmente. Mas, a partir daquele momento, é de se chamar a atenção, não porque foi com ele, de forma alguma. Porque hoje nós estamos aqui. Isso aqui pode ser que o ano que vem ninguém esteja mais. Eu falo que eu estou como vereador. Eu não sou vereador. Eu estou como vereador. Porque tem o prazo. E... Na saúde, então, eu acredito que tem que existir o diálogo. E que a população leve também a informação, independente do vereador que seja, procure estar indo na prefeitura. Porque, muitas das vezes, a informação não chega no prefeito. Eu acredito nisso. Talvez o próprio secretário trava nele. Eu já comentei isso aqui. Eu fiz um comentário o seguinte. Independente do conhecimento técnico do secretário de qual seja a área. Turismo, educação, segurança, saúde e tal. Ele vai fazer de tudo para não chegar no ouvido do prefeito. Porque é o cargo dele que está em voo. Certo? Se ele começa a cometer vários erros, o cargo dele vai balançar e ele vai cair. Ele vai fazer de tudo. Eu também concordo que muitas coisas não chegam no ouvido do prefeito. Eu já vivenciei isso e sei disso que acontece. Então, se você pega lá, essa situação que aconteceu com o presidente. Agora, o prefeito lançou um programa que vai comprar vários exames. Acho que ele até fechou com a Santa Casa de Ituveiraba e tudo mais. Foi a empresa que ganhou licitação e tal. Já vai dar uma aliviada na questão dos exames. Mas, eu sempre falei isso. O Daniel, ele é uma pessoa extremamente técnica. Ele tem um conhecimento absurdo de saúde. Muito, 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 muito. Ele é muito técnico. Mas, eu ainda acho que falta a humanização do serviço. Sabe por quê? Não adianta eu fazer uma audiência pública da saúde para apresentar o assistente da saúde na Câmara, 10 horas da manhã, na segunda-feira. Quem mais precisa ouvir não são os vereadores. É a população. Isso tem que ser em outro horário. Isso tem que fazer com convite. Isso tem que ser nos bairros. Não tem os ESF? Faz no ESF. Faz lá no Morar do Sol. Faz lá na Santa Belusia. Faz lá no Santa Cruz. Faz nos ESF para apresentar para a população. E é o que você falou. Ouvir a demanda. Aí, é onde eu... Nós temos que fazer certas comparações. Um exemplo assim. Porque está no âmbito da saúde também. O que nós estamos dando como sugestão aqui é de se colocar à disposição da população. Quanto para ouvir, quanto para dar opiniões. E ir até a população. Não esperar a população vir até eles somente. Isso aconteceu recentemente. Vamos pegar assim... Eu até fiz uma publicação recente. Sexta-feira eu estive acompanhando. O pessoal da Casa da Agricultura, junto do veterinário da prefeitura. Você esteve lá na Santa Luzia. Que fez o trabalho de ir até a população local, que naquele momento foi a Santa Luzia, onde teve a vacinação contra a raiva. Então, isso são iniciativas, eu acredito muito, que tenha partido também do secretário. Mas, isso são coisas, são certas atitudes que tem que acontecer com rotina. Aproximar, né? Aproximar a população de quem vai fazer. Antes, realmente, era a vacinação contra a raiva? Era? Os bairros? Agora, eu vou te falar um negócio. Se na campanha, se na campanha política, o político não aproxima do povo, virou, ganhou, tem que virar. Aí, o político tem que ir lá e aproximar mais ainda do povo. Não esperar, né? Então, esse, Leandro, assim, para ir dentro do assunto da saúde, então, eu vejo que tem que existir uma aproximação para lá dos profissionais. Vamos lá. Não tem reclamação. Não. Dos profissionais, não tem reclamação. Ah, Léo, você não está querendo fazer alguma reclamação. Não. Não tem. Dos profissionais, não tem. É raríssimo, assim, questão de atendimento. Isso, por quê? Mas, eu vejo o seguinte, que tem que estar tendo sempre cursos de capacitação para esses profissionais. Tem que estar levando, porque talvez, assim, eu cobrei muito recente lá na Câmara, que até nós estivemos em conversa pelo WhatsApp nesse período, que tem que existir um trabalho psicossocial para os profissionais, quanto da saúde, quanto da educação, quanto todos os da prefeitura. Por quê? Ninguém sabe o que realmente aquele profissional está vivenciando. se ele está passando por alguma dificuldade dentro de casa, uma dificuldade no trabalho, o que isso pode acontecer também. E está aproximando. Uma sugestão que eu deixo aqui, até eu vou ser bem sincero, tenho um relacionamento muito bom com o Diceuzinho. Não tive atrito com ele. Eu acredito que isso pode se tornar uma surpresa para muitos, porque eu gosto... É a primeira vez que eu vou estar falando isso em público aqui, que eu acredito que muitas pessoas estão assistindo. assim que eu fui eleito, eu procurei estar indo até ele, me lembro certinho que nós fizemos uma reunião às sete horas da manhã, e nessa reunião eu fui para dizer, eu estou para trabalhar para a população. O que for bom, você vai ter meu apoio. O que for ruim, eu vou cobrar. Como eu perturbo, eu perturbo o secretário, eu perturbo ele, eu mando mensagem, eu ligo, eu procuro estar indo na prefeitura para fazer essas reclamações que chegam até mim. Por quê? O que mais atrapalha o desenvolvimento de uma cidade, de um estado, de um país, não é a política mal feita, e sim a politicagem por trás de tudo. Exato. É o quanto pior é melhor, né? Infelizmente. Então assim, eu procurei ele na época para estar conversando, para estar me reunindo, para tirar qualquer peso que poderia ter das outras pessoas falando na minha orelha, falando na orelha dele, porque eu estou aqui para trabalhar para a população. E assim, voltando na saúde, então eu vejo que nós temos o quê? Que capacitar os profissionais cada dia mais. Eu vou te dar um exemplo de capacitação, só para você ver que legal. 2021, eu fiz uma solicitação pelo site da Transparência da Prefeitura para ter acesso a quantos casos de dengue a gente tinha tido nos últimos três anos anteriores, certo? Demorou bastante, mas me enviaram, mas tinha assim, coisa risória, três casos, dois casos, e a gente sabia que era muito mais casos, né? E eu tive esses dias, lá no posto de saúde do centro, a médica fez o meu atendimento e fez a notificação de dengue pelo próprio ESUS. Então já existe a forma de notificação, mas por que os outros profissionais não fazem? Às vezes eles nem sabem, por falta de capacitação. Ela não sabia. Ela não pode ser que era o primeiro médico que eu vejo fazer isso. Você entendeu? Às vezes é falta de capacitação mesmo. É, e assim, e isso é importante estar acontecendo porque entra na questão das estatísticas. Exato. E aí, vamos lá. As políticas públicas são em cima das estatísticas. As políticas públicas são em cima das estatísticas. Aí vai para a DRS, a DRS toma conhecimento, vê a ação que tem que ser feita. Mas nós temos um problema também. Dentro da saúde é igual na segurança. A falta da comunicação, que eu falo assim, na saúde, na segurança, em tudo, é em cima das estatísticas. O trabalho que nós, como representantes, fazemos é apresentar e tem que ter um documento. E eu vejo o seguinte, que muitas das vezes a pessoa pode acontecer de ter a falha no sistema nosso municipal, mas acontece também de muitas das vezes a pessoa procurar as cidades vizinhas. O morador da nossa cidade contrai a DEMS. Muita gente, alto porão, busca rifoina. Busca rifoina. Busca rifoina. Então assim, vamos usar alto porão e gaçava, é muito mais prático para eles irem até rifoina, num caso desse, porque é mais próximo... Do que vir para Pedregulho. Do que vir para Pedregulho. Aí as estatísticas vão para lá e não para cá. Mas o caso grave fica na nossa cidade, de uma certa forma. Então, aí... A gente vai embarcar. Vem tudo para cá. Então, tem que existir esse elo de comunicação entre a nossa região, os dados, procurar exatamente saber quem está tomando essas atitudes, qual é o caso, quais as necessidades que realmente a nossa população está enfrentando. Porque não adianta... Eu quero usar assim, aí Gassab ou Alto Porão, nesse momento. Não adianta, na dificuldade, eles procurarem a cidade de rifoina. Lógico, eles querem solucionar de imediato. Mas não adianta procurar a cidade de rifoina, sendo que o problema está instalado no nosso município. Tem que trazer para cá, para nós tomarmos ciências. Falo nós que é no geral. Para começar a fazer as cobranças também. Você não acha que, no caso da dengue, as ações são muito... Você não acha que as ações da dengue, elas são muito... Não, não é nem pouca, não. Elas são muito... Vou falar fracas mesmo. A palavra é fraca mesmo. Não falta muita ação. Porque você vai em outra cidade, você vai em Garapaba, você vê que é pessoal de colete andando para cima e para baixo nas ruas, você vai em rifoina, o cara está batendo palma de casa em casa. É que o pedregulho a gente não vê. Você percebe que o pedregulho é tão maior do que as outras ou ele não está fazendo? Assim, eu, o que chega muito em mim. Fumacê. Fumacê, 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 fumacê. Não, não, mas a cobrança muitas vezes da população. Léo faz um fumacê e pede para o pessoal fazer fumacê. E eu já conversei várias vezes com o pessoal responsável da vigilância, lá dentro da Secretaria de Saúde. E o fumacê, ele não é o eficaz. Mas o eficaz mesmo é a conscientização da nossa população em tomar as devidas providências dentro dos seus quintais. Você quer ver um exemplo? Bom, o fundo da sua casa, o fundo da casa do seu pai, é o que o pessoal fazia ali antes de construir a avenida. Tanto que é complicado, de lixo, pneu, tudo que você tiver, tem uma satinha ali. Então, eu falo assim, tem que existir a cobrança do poder público. Tem. Tem que existir, igual o Leandro comentou, a questão de ter o pessoal, responsável, batendo nas portas, notificando, ó, tem algo errado, batendo em cima, deixando a política de lado. Porque eu sou a favor do quê? De notificar uma, duas, três, que é o máximo, depois vem a multa. Eu sou a favor disso porque é o bem para a nossa comunidade. Exato. Então, nós precisamos, de uma certa forma, de trazer essa educação para uma melhor população, para um bem-estar social muito melhor. e dentro do trabalho que a prefeitura faz, a população tem que estar ajudando. E o ajudar é isso. O que eu vejo muitas vezes eles anunciando, nos vasos coloca areia, não deixa acumular água. Gente, esse é o primeiro passo. Então, nós temos que ajudar. Olha que comentário na área da saúde aqui, ó. A Margarete Machado fez um comentário aqui, que é bem legal de a gente falar. Mas como fazer com a saúde que os ESFs vão ficar fechados por quatro dias consecutivos e vai sobrecarregar a Santa Casa que tem um único médico atendendo? Não tinha que mudar? Leandro, isso. Margarete, obrigado por estar participando aí. Matia, né? Sempre aí, amiga, próxima. Eu sou totalmente contra esse fechamento dos ESFs. Eu acredito que tinha que existir um rodízio. Não falo que prejudicar um profissional ou outro. Não, de forma alguma, para fazer trabalhar. Mas eu acredito que nós, vereadores, cobramos muito o quê? Os atendimentos no ESF para não sobrecarregar a Santa Casa. Santa Casa, urgência e emergência, vamos dizer. E se você fecha a ESF, você já está sobrecarregando. Você sobrecarrega. E aí sobrecarrega não só pedregulho, porque vem rifaina, feriadão. Deus me livre e guarde que não aconteça nenhuma tragédia. Não aconteça nada de ruim. Mas é uma cidade que vai estar totalmente movimentada. Então, sobrecarrega. Vem Jericoara para cá. Então, eu acredito muito isso aí. Já foi muito questão de ter diversos debates dentro da Câmara em relação a isso. Que teria que disponibilizar um ESF nesses feriados grandes. Para que a população não fique desassistida. Mas aí eu torno a falar também. Tem que existir a conscientização da população. Porque não adianta estar o ESF aberto e correr para a Santa Casa. O primeiro papo... Seja uma morragia. Sim, é caso grave. Mas o primeiro atendimento, a nossa população tem que se conscientizar de procurar o ESF que estiver aberto. Agora, nesse caso igual vai estar fechado, lógico, você tem que ir para a Santa Casa. Porque então você vai ficar sem atendimento. Então, nós já cobramos lá dentro da Prefeitura. Nós já cobramos lá dentro da Câmara. Já levamos a conhecimento do secretário também. E eu acredito que tenha que ter esse tipo de pensamento. Esse estudo. Sabe? Porque a nossa população não pode ficar desassistida. Além do estudo, acho que tinha que ter... Você falando dessa questão da conscientização do uso do ESF. Eu acho que isso tinha que partir tanto uma ação conjunta de Secretaria de Educação e Saúde. Você quer um negócio melhor para disseminar informação do que criança? Não. Não existe. A partir do momento que começar a ter essas questões junto com a Secretaria de Educação, é longo prazo. Não adianta querer mudar do dia para a noite, né? Leandro, você foi num assunto que eu gosto muito de comentar. que hoje nós temos que trabalhar em cima das nossas crianças. São elas que vai ser o nosso futuro. Eu tenho 26 anos. É isso mesmo. Porque tem a noite. Nós temos que trabalhar em cima delas. É levar informação. É fazer com que elas se tornem bons cidadãos. porque o nosso futuro vai depender deles e investir neles é o futuro da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado. Em cima do que a gente está falando, Otávio Porto comentou aqui só. Teria que ter um PSF de plantão toda semana, assim como fazendo nas farmácias. É o ideal. Qual que é mais preparado? É o do centro? Vamos utilizar o do centro. É o do pronto-socorro lá na Bela Vista? Vamos utilizar ele como base de atendimento de urgência. Não de urgência, emergência. Mas atendimento aos sinais de semana. Sim. O ESF de plantão, aí que eu falo que é onde eu, Léo, não aprofundo muito nesses detalhes por não saber exatamente tecnicamente como que funciona. Por quê? Vamos falar. Para ficar aberto, vai gerar custo. E o ESF de plantão ficar 24 horas hoje, e a nossa Santa Casa? Está entendendo? Então, eu acho que poderia se trabalhar para... Das 7h às 17h. Até devido momento, fecha. E aí, depois... Porque a prefeitura paga o atendimento para a Santa Casa. Já compra o atendimento. Então, seria interessante. É isso aí. Olha. São tudo coisas que eu falo assim, cabe muito a nós, vereadores, estar cobrando, mas cabe principalmente ao secretário, junto com o executivo, de estar analisando tudo nas questões... Daqui uns dias, você vai ter uma reunião com o secretário de saúde, que ele vai apresentar lá na Câmara, os trimestres, os números e tal. Você já tem um caminhão de coisa para levar para aí. Tem, tem sim. Será que se chegar lá, você vai sentar com o tempo? Senta aí que nós vamos bater um papo. Hoje o papo é grande. Pessoal, já está aqui. Os dois lanches do Santo Burger estão aqui com a gente. Café da Monda é esse também. A gente vai fazer o sorteio hoje. Vai comentar no Eu Quero aí. Rapaz, está bombando o negócio. Já me perdi aqui nos comentários. Deixa eu mandar um abraço. O Edson Cícero está assistindo a gente. O Otávio Porto. A Cidinha Cícero também. João Vítor Coelho, seu primo que está assistindo a gente aqui. João Vítor, gente boa pra caramba. Gosto muito do João. Luiz Inventura. Esse aí vende geladeira no Polo Norte. Vende de tudo. É carro, é casa. É isso aí. É isso aí. Luciana Matias. Léo, menino maravilhoso. Adoro você. E Lu. A Ângela Ferreira falando isso. Leonardo, fala sobre o curso de capacitação nas creches para quem cuida das crianças. A gente já vai entrar no tema da educação agora. É importantíssimo isso também. Mais alguma coisa, Léo? Sobre a questão da saúde? Leandro, pra finalizar, a questão da saúde, a única coisa que eu quero pedir pra todo mundo que está nos assistindo, pelo amor de Deus, eu não estou sendo hipócrita, eu só estou querendo pedir humanidade. Nós precisamos de ter atendimentos humanizados, sabe? A pessoa... Se colocar no lugar do outro, né? A pessoa não está indo procurar um SF ou então uma Santa Casa pra passeio. Ela está indo por necessidade. Então, a primeira coisa, se é de manhã, é um bom dia. Se é de tarde, uma boa tarde. Se é final do dia, já pode dar o boa noite. Vai com Deus, mas recebe a pessoa bem. Porque o dia a dia é corrido, o dia a dia é sofrido, todo mundo tem as suas correrias. Como que chama a médica lá? Doutora Maria Paula. Excelente profissional. A médica que teve neném. Sim. Entendeu? Mas assim, pensa num profissional excelente. Falar dos profissionais não tem muito como falar. Eu sou muito amigo do doutor Luciano lá de Santa Luzia. Nós jogamos futebol juntos. Ele mora lá na Rifana. Eu estou sempre junto com ele. E assim, você vê que a vontade deles é muito grande. Está fazendo todo tipo de atendimento e tal. Mas tem que estar o quê? Em sincronia o negócio. Em sincronia o negócio. Tem que estar caminhando junto. Tem que estar... Principal, recebe com carinha aquela pessoa que chegou. Pediatra. Pediatra. Se eu não me engano... Pediatra, tanto de venda é pouco. Não, para ter uma limação na casa, é um pouco. Eu falo assim, Slena, em relação à pediatria, eu acredito que criança não pede pai em médico. Nós não sabemos o que a criança... Eu tenho dois sobrinhos lá em casa. Nós imagina... Ah, está chorando. Ah, está com dor alguma coisa. Mas leva para o mesmo. Nós não sabemos a certeza. Então, isso, acredite, é a maior cobrança da população para nós. Eu acho que é pediatra e ortopedista. O que é que eu imagino? Tem os pediatras... Fala mais alto. O pessoal te ouve. Não, eu te ouve. Tem os pediatras... Só que, assim, não é todo dia que tem pediatra. Às vezes tem, mas não é um protocolo. Às vezes tem, mas tem... Então, eu... Não, eu... Mas sabe o que eu penso? Por exemplo, se já existe essa questão da compra do serviço na Santa Casa... Eu não sei. Aí é aquilo que você falou. É a questão técnica também. Se, pelo menos, ter... Qual que é a maior demanda? Ah, é pediatra? Vamos ver se a gente consegue colocar. Pelo menos um pediatra de plantão. Ah, é um ortopedista? Vamos ver se a gente consegue colocar. Sabe? Essas coisas, assim, de negociar, de ouvir. Não colocar o profissional lá por colocar, né? Mas para atender realmente a população no que precisa. Então, para finalizar essa questão da saúde, sempre com carinho, com respeito, com amor, porque a pessoa não está aí na passeia, ela está aí na necessidade. É isso que eu quero pedir para todo mundo. Dá sempre um braço, dá o ombro para a pessoa encostar, procura estar ajudando. As dificuldades na saúde, é importante deixar claro aqui. Não é só no nosso município. É geral, é geral. Crucificar o nosso município, a saúde do nosso município, é um pecado. Porque ela é geral. Nós temos que, de uma certa forma, trabalhar para melhorar. Que seja um trabalho de formiguinha, mas nós temos que fazer, nós temos que ajudar a melhorar. E os, vamos dizer assim, os que assinam, o que tem o poder da caneta, nos ouvir. Eu falo nos, ouvir que os vereadores, que é o elo da população com eles, e também ouvir a população. Então, aproximar. Vamos fazer essa aproximação que pode ajudar muito. Até porque se você for analisar todos os últimos ex-prefeitos, você pega lá o Anizinho, pegar o Dirceu, pegar seu pai, pegar o Dirceuzinho, todos eles tiveram um problema na saúde. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Só que eu não vi nenhum desses quatro últimos, e também não estou vendo nesses oito anos do Dirceuzinho, essa questão de ouvir a população. A gente não vê. E tem que mudar uma hora, vai ter que mudar. Até nessa última... Assim, só que ele tem a informação. Isso foi o que o secretário do governo falou, o Gilberto Kassab. Mas você veio em São Paulo semana passada? E aí eu estava acompanhado do prefeito de Buritizal, que foi quem me levou. Peguei uma carona com ele. Estava com a prefeita de Ribeirão Corrente também, Aninha. Aninha, montanha. E uma das cobranças deles lá foi em cima dessa questão da saúde, do sistema CROSS. E o Gilberto Kassab e também o vice-governador Felício, que eu consegui estar reunindo com eles, disseram que o governador está trabalhando em cima de um projeto para levar para a LESP, onde vai aumentar o repasse para a saúde. A forma que vai ser, eles não entraram em detalhes, mas que poderia vir a aumentar. Já é um começo. E também em relação à CROSS, um anúncio que eles deram. Eu aproveitei e peguei o gancho da pergunta dos prefeitos e colhi a informação para a nossa região, porque nós somos um pessoal da nossa região. E eles disseram que o sistema CROSS, normalmente, ele abrange o Estado todo. E o trabalho que eles estão fazendo hoje, nessa transição de governo, é de fazer o sistema CROSS se regionalizar. Então, exemplo, o caso aqui de Pedregulha, ele não vai lá para São Paulo para entrar na fila. Ele vai bater na nossa região aqui, por exemplo, na DRS de Franca, e a DRS de Franca que vai fazer o manuseio, o trâmite. Então, isso foi o que eles passaram lá na reunião. Agora, tem que aguardar se vai se concretizar, se vai sair da cabeça e ir para o papel e do papel para a execução. Então, nós temos que aguardar. Mas isso é uma informação que eu consegui colher lá na reunião com eles. Show de bola. Vamos lá, falar um pouquinho de educação agora. Eu sempre fui enfático aqui em todas as lives, falar sobre a questão dos profissionais de educação, que aqui a gente não tem o que reclamar. Não. Só uma professora, só... Minha família toda. É um caminhão de gente, né, professor? É cinco mulheres, cinco professoras. Então, assim, é uma família de professores, então você sabe mais do que eu, você convive dia a dia, sabe os problemas que eles enfrentam, né? Hoje a gente sabe que está faltando professor de artes no Arquivo Belém. Então, o Estado está com falta de professor. Minha filha mesmo hoje não teve aula, falta de professor. Não tem substituto para ter. Olha a situação que a gente chega com o Estado, né? Teve um programa, antes mesmo de você fazer a pergunta, teve um programa que o Estado lançou que eu mesmo inscrevi para dar aula. É o... como que chama? Não, é... Eu estou tentando buscar aqui, não estou... É, eu também me inscrevi lá para poder dar aula sobre turismo. É, porque eu falo assim, você vê, mas o porquê disso está acontecendo? Valorização do profissional. O professor, ele tem uma responsabilidade muito grande na vida do ser humano. Ele é, vamos dizer assim, o aluno passa mais tempo com o professor do que com a própria família, com os próprios pais. Então... É um terço, principalmente um terço da vida dele. Tem que existir a valorização. Não estou falando, pelo amor de Deus, por ter minha família como professores. Mas tem que ser uma classe valorizada, porque então nunca vai ter um atrativo para aquela pessoa. Aí você pega assim, hoje os professores têm insegurança, olha as tragédias que aconteceram. Paga pouco. Você viu o tema que não tem pra... Né? Não, não, não. Os adolescentes foram na... E a síntese, quando ela tem uma classe... Demeaça com a professora. É, na escola. A criança do professor, a criança do professor, a criança do professor de aula, estava nesse mundo. Então, é isso que... Falta segurança, falta pagamento de pagar um salário mais digno, né? Isso. É o justo, né? É assim, ó... É, assim, ó... Se você pegar a questão das escolas, gente, é abissal, é um negócio absurdo. Você entra numa escola particular, você entra numa escola pública. É absurdo, é absurdo. Só pra você ter noção, crianças de 3, 4 anos, elas já têm acesso a ensino de tecnologia numa escola particular. E a pública a gente não tem. Não tem nenhuma aula, né? Do primeira série lá até o terceiro ano do ensino médio, a gente não tem. Mas assim, falando de nós, como cidade, como pedregulho, não está na hora de a gente já fazer um negócio assim, investir em tecnologia nas escolas? O poder público investir? Leandro, aí eu quero aqui tocar num assunto que eu acho que é emblemático, que tem que ser lembrado. Muito amiga minha e a empresária de Franca, a Flávia Lancha. Visionária. Ela, eu conto uma história dela, que ela é produtora de café, muitos anos, empresária. E dentro da fazenda dela, ela tinha muitos profissionais que não tinham conhecimento, não eram alfabetizados. Eram alfabetos. Eram alfabetos. Ela levou, ela contratou profissionais da educação para estar alfabetizando esses profissionais e assim dar uma melhor vida para eles. Na época da pandemia... Isso no ano 2000, 23 anos atrás. Então assim, pensa longe. Na época da pandemia, ela com aquele... com a Gima, aquela gincana que ela faz todos os anos, que na pandemia teve que ser suspensa, ela destinou para Pedregulho smartphones para aquelas crianças mais carentes. Que não tinham acesso. Que não tinham acesso. Hoje, nós observamos o quê? Que acontece um certo investimento na educação com lousa digital, com retroprojetor. Mas eu acredito que tem que se estudar algo para estar inovando ainda mais. Sempre buscar. Porque as crianças se inovam todo dia, né? A criança hoje já está nascendo mexendo no celular. Eu pego meu sobrinho... Ela nasce lá no WhatsApp. O meu sobrinho, ele pega, ele faz vídeo, ele edita vídeo, ele publica no Instagram dele. Fala assim, gente, mas não tem cabimento. Mas as molecas aprendem isso. É diferente. Então, eu acredito sim que quanto mais nós pudermos trazer investimentos para a educação, avanços tecnológicos e principalmente buscar ser pioneiro, nós não temos que muitas vezes esperar as cidades vizinhas tomar a atitude e nós tornarmos pioneiros em certas ações. Visão para o futuro. Visão para o futuro. Porque aí passa, as outras cidades passam a nos copiar. Imagina isso um dia acontecer. O tanto vai ser bom para o nosso município. Para quem for vir. Em off, a gente estava falando aqui do prefeito Garapava e Garapava está sendo modelo no Brasil por um atendimento de telemedicina. É. Eu vi esse anúncio. Você viu? Olha que fantástico isso. Então, assim, a tecnologia está aí. Nós temos que saber aproveitar ela. Lógico, tem tudo. Tudo do bom oferece algo do ruim. Então, você tem que saber dosar o tempo que você vai dar para estar tendo esse acesso numa informática, vamos falar assim, numa robótica. Eu já tive robótica. Eu me lembro, eu me lembro, eu não vou falar exato o ano, mas quando eu era adolescente, direto tinha feira no Machado Neto e eu ia lá, feira de ciências. Aí tinha vulcão, tinha a parte de elétrica. Então, isso tudo é interessante. Investir na saúde. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto da Fazenda Ococe. Acredito, talvez vocês vão até lembrar, um Soletrando. E na época, o Soletrando dava benefício para a escola que vencesse. Isso aí estimula o aluno a querer ficar melhor. Não adianta. É competição. Tem que ter competição para ter resultado. Tem que instigar. eu falo assim que, por exemplo, nós temos as nossas escolas e nós temos em Pedregulho, hoje, temos a área de lazer. Tirar um período, não sei, talvez um momento da férias, uma aula e fazer competições, fazer competições entre as escolas. Isso vai estimular o quê? Uma escola querer ser melhor com a outra. Sabe? Então, o próprio professor vai querer ser melhor do que o outro professor. Uma competição saudável. você criar na pessoa a vontade de crescer. De crescer. Exato. E assim, na questão saúde, na questão educação, o que eu vejo hoje, que eu escuto muito dos profissionais, que eu peço direto, sempre que eu conversando com a secretária de educação, com a dona Isabel, Pedregulho precisa de ter a valorização dos profissionais e, principalmente, um plano de carreira para a educação. Um plano de carreira que já foi para o papel, depois deixou de acontecer, tem que sair. Um exemplo, hoje... Por que não sai o plano de carreira? O que é o pior? Leandro, até hoje não chegou. Então, no meu mandato... Foi indo. No mandato em que eu estou, não chegou lá para nós. Então, eu não tenho conhecimento. As políticas anteriores, eu confesso para você que eu não buscava esse tipo de informação. Eu sei que é um sonho dos profissionais. Hoje, estou falando da educação, mas é um sonho de toda a classe do funcionarismo público. É o plano de carreira. E eu vejo, para todos, para a educação, para a saúde, para o pessoal que trabalha no pátio, é geral. Quanto mais você deixar a pessoa ter ambição, criar ambição no profissional de querer crescer, melhor vai ser a dedicação dele para o trabalho. Então, eu vejo que esse plano de carreira, voltando para a educação, ele tem que acontecer para estar estimulando o ensino sempre melhorar. Porque são funcionários públicos. Tem a sua estabilidade. O que é que ele precisa para ele não acomodar? desafios. Então, leva para eles os desafios e deixa eles correrem atrás e conquistar os seus objetivos. Isso aí... Você pode até criar um sistema de premiação, né? Isso aí vai refletir em quem? Nas nossas crianças. Exato. o que é o... Fala mais, ó. O que é o... 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 A Ângela Ferreira comentando aqui, né? Sobre a capacitação das pessoas das creches. Também acho muito válido, né? Hoje a gente não tem a questão do jovem empreendista, mas a gente tem os monitores escolares. Isso. Eu acho que poderia sim ainda melhorar muito a questão dos monitores escolares. Não estou falando de dinheiro, de pagar. Sim, sim. Mas sim, e melhorar em... Capacitação específica. Capacitação específica. E eles dentro de alguma área na escola, fora daquele negócio só o transporte escolar ali. Não, trazer pra... São todos universitários. Sim. Alguns estão na área de educação, outros não. Mas aqueles da área de educação, você tem ele um estímulo pra ele participar da educação no município. É, assim, os cursos de capacitação eu acredito que tem que acontecer em todas as áreas. E vamos voltar agora respondendo a Ângela. Eu acredito que tem que acontecer muito dentro das creches. Por quê? Um exemplo. Um curso de primeiros socorros. Talvez, quantas vezes já foi noticiado aí de uma criança estar engasgando e aí não ter o que fazer. Então, o curso de primeiros socorros nesse momento poderia estar salvando uma vida de uma criança. Exato. O curso de incêndio. Isso. O curso de capacitação, ele traz o quê? Um pensamento lá na frente. Um exemplo. Uma quina de uma mesa, o cara vai dizer isso está errado, não pode ser uma quina. Se tem uma quina, então vamos colocar uma borracha para não deixar a criança pegar e bater a cabeça e machucar. E já vai antever o problema. Isso mesmo. Então, eu sou totalmente a favor a ter curso de capacitação nas creches, na saúde, em toda a área da prefeitura. E assim, torno a falar, igual nós já conversamos, eu cobrei por meio de indicações, até teve uma palestra aqui na nossa cidade. Até quem trouxe a palestra na época que esteve presente foi o Edgar Ajacs que estava nos assistindo, não sei se ainda está acompanhando. ele trouxe lá na Casa da Cultura uma palestra para os professores em relação à psicologia. Quando ele era secretário em França, não era? Não, não, ele trouxe esse ano. Agora? Bem naquela onda, infelizmente, naquela onda de ataques que estava tendo aqui, teve essa palestra lá e ele intermediou e trouxe. E eu vejo muito que tem que ter essa preocupação com o psicológico do profissional. Porque vamos pegar assim por base. na creche. Já é difícil tomar conta do seu próprio filho. Imagina você tomando conta do filho de uma outra pessoa. Talvez você não tenha nenhum vínculo de amizade. É dez vezes pior. Você está entendendo? Então o cuidado tem que ser muito grande. Porque Deus no livre guardia um tombo que ele toma e machuca vai falar que você está maltratando. Ou que você não cuidou. Ou que você não cuidou. Então tem que ter curso de capacitação sim e principalmente pensar no psicológico dos profissionais. Porque a exaustão gente ela é complicada. Ela é complicada. Principalmente assim o profissional de escola para quem não sabe o professor ele não trabalha só ali na escola. Não. Ele tem que preparar a aula ele tem que avaliar o aluno ele tem tudo. O dia tem 24 horas 18 horas 19 horas o dia dele é voltado para o trabalho dele. É isso que eu ia te falar Leandro. Um exemplo eu tenho em casa tem as minhas tias em Franca tem a minha madrinha lá na Santa Cruz que dá aula também e tem a minha mãe. É há quantos anos a minha mãe deve estar para mais de 25 anos sendo professora e eu sempre vejo ela o que? Chega da escola ela prepara um cafezinho para nós lá em casa nós tomamos um café que graças a Deus a nossa família sempre reúne no final do dia para tomar um café. Nossa família é pequena são seis pessoas mas se une toma um café bate um papo ela já pega faz os afazeres dela e volta para pensar na escola é preparar uma prova preparar uma matéria preparar uma temática da aula que vai ter que dar no outro dia isso aí corrigir prova corrigir prova então o professor ele não é só aquelas oito horas diárias ela vai muito além igual você disse então tem que ter esse trabalho psicológico nesses profissionais também. Concordo com você. Mandar um abraço pessoal que está assistindo a gente aqui a Beatriz Bolonha comentou eu quero se ela ganhar não vale brincadeira brincadeira eu não posso deixar de mandar um beijo não manda não que você vai não manda não que você vai mandar um abraço para o Carlin Bernardes que está assistindo a gente daqui a um dia a gente vai entrevistar o Carlin Bernardes ele está fugindo ele passa aqui e mexe o saco todinho mas ele está fugindo mas daqui a um dia a gente vai fazer bem rapidinho nós brincamos aqui em relação a Bia mas é importante falar a importância que a mulher tem nossa do lado você está vendo aqui do ser humano do lado do homem então é um complementando o outro eu falo muito muito das vamos falar assim muito das nossas discussões é porque eu chego explodindo e em quem que eu descarrego descarrego nela e vice-versa então eu falo assim é uma companheira minha nós estamos aí há 10 anos juntos já então muito feliz não tem o que reclamar mas eu quero só agradecer por ela ser parceira ser fiel na nossa vamos falar assim na nossa caminhada na nossa jornada eu que trabalho no cartório ela trabalha na rifana hoje na engenharia e eu tenho a função hoje de vereador também que muitas vezes ocupa o tempo que eu poderia estar com ela mas não eu estou ali abdicando momentos de lazer para estar junto da população está ouvindo está buscando melhorias igual são as viagens que acontecem infelizmente o pessoal eu acredito que seja uma minoria acha que nós só estamos querendo passear mas na verdade nós estamos tentando as viagens que nós fazemos sempre na tentativa de melhorias para o nosso município eu acho que vocês ainda viajam pouco sim acho que tinha que ter mais tinha que ter mais porque sabe por que você deve lembrar o ano passado em 2022 tinha deputado batendo na porta da sua casa não ganhou agora é hora de lá eu ainda acho que vocês não vão pouco tinha que ir mais ainda e assim eu só tenho que agradecer ela porque é uma parceira você desenrola é casamento Deus lembra Deus lembra vai chegar vai chegar é isso aí o Léo tá assim a Ângela mandando os parabéns para você a Margareth comenta assim eu particular gosto muito do doutor Hugo ele faz muita fala do pronto-socorro também sou fã do doutor Hugo gente pôr pra caramba gosto muito dele também a Érica Aparecida comentando eu quero a Ângela falando sobre a humanização sobre as creches também que tem que ter essa questão porque é a diferença que faz com os alunos quem mais tá comentando eu quero aqui a Mayna Ferreira comentou eu quero é o que mais aqui deixa eu dar uma olhadinha aqui ó infelizmente hoje o professor está tendo que ser muito mais um instrutor e também um educador que tá fazendo os dois papéis eu acho complicado isso né quem educa é pai e mãe né tem que sair de casa já no mínimo com a educação de respeitar as pessoas é isso aí pessoal vai comentando aí eu quero tá manda um abraço aqui pro Joel Salazar tá assistindo a gente Daniela Branquim Zezinho do Galego que tá aqui Luiz Carlos Coelho também que tá com a gente meu padrinho ô padrinho obrigado por estar se fazendo presente aí viu minha bênção é isso aí a Rosineide Moraes tá mandando boa noite comentando eu quero então pessoal tá aqui ó lanche já tá aqui os dois lanches lá do São Tiburgo 99207-1860 já pode ligar lá e pedir também quem tá assistindo a gente já pede agora melhor lanche da cidade é divino espetacular hambúrguer sensacional e o Café Mondes que é um café novo que te pedregou da marca nova que tá lançando agora o pessoal da Agam mandou pra gente fazer o sorteio aqui também serão dois pacotes um em grão e o outro torrado tá moído e vai comentando que a gente vai fazer o sorteio no final da live dos dois brindes é isso aí ó Léo partindo agora pro nosso próximo tema é a questão da moradia o prefeito lançou agora 50 casas com recursos próprios conseguiu 50 casas da da CDHU né mas não tá demorando demais não? Leandro vamos lá moradia tem que ter pressa nessa questão assim eu acredito e uma coisa que eu venho sentindo muito até tive a oportunidade na semana passada estando em São Paulo é a questão da transição na gestão passada com o Rodrigo com o Rodrigo eu estive umas seis vezes em São Paulo e você via uma movimentação muito grande então tinha muito movimento dentro do palácio tinha muita gente então o trem tava rodando tem uns lados bons os lados ruins mas tava rodando nessa transição de governo eu tô sentindo ainda muito travado e assim uma das coisas que nós sempre cobra é a celeridade e quando tava fluindo já era devagar agora com essa transição eu acredito que vai desacelerando e nós vereadores representantes do povo junto do poder executivo tem que tá batendo em cima porque tem que sair um exemplo só fazer uma correção de início o projeto era de 50 casas do CDHU vão ser 48 por causa de uma situação pra deficientes então teve que aumentar se eu não me engano duas casas o tamanho da casa pra diminuir a quantidade isso aí foi um vamos falar assim uma alteração no projeto pra beneficiar essas pessoas também pela própria ideia porque é lei estadual e assim do CDHU vamos falar assim vai demorar é algo que vai estar do estado também participando agora a do recurso próprio nós temos que estar em cima o tempo inteiro porque só depende da prefeitura e das questões burocráticas tem uma questão burocrática que demorou por conta das áreas institucionais até lembro que você foi questionado em grupo no WhatsApp mas você explicou que era questão burocrática não tinha jeito de escapar naquele episódio infelizmente teve pessoas que é onde eu falo que é o que deixa chateado eu sou um apaixonado pela política mas eu sou totalmente chateado com a politicagem e tem pessoas que infelizmente aproveitam de situações pra querer talvez prejudicar um vereador prejudicar o prefeito prejudicar um secretário ou tentar crescer ou tentar crescer em cima e naquele momento o que aconteceu o prefeito mandou um projeto pra câmara pra fazer uma alteração da área institucional o projeto foi aprovado na câmara da câmara ele partiu pra outras questões burocráticas da prefeitura questão de engenharia de engenharia que mandou lá pra onde eu trabalho onde eu sou funcionário eu não tenho como passar cartório não é seu cartório não é meu gente não tem como eu passar por cima das decisões das normas que tem dos trâmites do cartório e é tudo em cima de prazo e na época que deu entrada tem que seguir um prazo não é porque é poder público não é porque é da prefeitura não é porque é da câmara que você vai ter um prazo diferente isso não existe dentro do cartório e aí tava travado mas o prazo era até na terça-feira de tarde se eu não me engano até na terça-feira de tarde o final de semana inteiro ficaram batendo nos grupos de whatsapp sem ter conhecimento do assunto sem determinado prazo porque quiseram vou ser sincero quiseram tentar vincular o meu nome dizendo que o Léo vereador estava prejudicando a cidade no crescimento de moradias de forma alguma eu sou totalmente a favor de moradias pra nossa população eu vejo assim meu irmão mora de aluguel paga um aluguel altíssimo sabe e eu vejo outras pessoas que também moram que pagam aluguel pessoas carentes que pagam aluguel alto que talvez recebam um salário mínimo e tem que pagar aluguel fica difícil ou como eu pago aluguel ou como eu pago aluguel então eu sou totalmente a favor mas naquela oportunidade teve essas pessoas que quiseram prejudicar que quiseram de uma certa forma sujar mas eu tenho que isso eu falo com total com muito prazer eu tenho muita fé em Deus o Leandro e eu caminho sempre no pensamento dele eu falo assim na minha honestidade que eu carrego de dentro do berço da minha casa na minha sinceridade principalmente na minha humildade naquele sábado eu tava lá no estreito num evento que eu fui convidado pra estar participando de um bola e viola que teve lá e aí doutora Elisângela uma boa noite doutora entrou em contato comigo pra eu dar uma porque ela é uma das administradoras do grupo entrou em contato comigo pra eu dar uma resposta lá porque o pessoal tava falando sem ter conhecimento e eu na hora peguei eu até pedi substituição do jogo pra pegar e responder eu fui na minha humildade na minha sinceridade e expliquei o que que era realmente que tava acontecendo Leandro o prazo era na terça de tarde no sábado na segunda-feira 11 horas da manhã o documentar registrado registrado eu ainda peguei mandei documento pro prefeito pra ele já tomar ciência que tava pronto porque a parte do registro no cartório quem faz sou eu mas ele até chegar em mim ele passa por 5 funcionários que é onde eu quero pegar e estender o abraço pra toda a equipe que começa desde o atendimento que é o Lucas Boldrin depois vai pro Ito que faz a questão de verificação pela internet a Emily e a Amanda que faz a questão de digitação depois vai pro oficial do cartório que é o José Eduardo que faz a conferência depois chega em mim pra eu fazer o registro então tem todos esses trâmites tem toda a burocracia do cartório mas ficou pronto ficou pronto deu andamento o projeto seguiu lá pra São Paulo do CDHU hoje as construções o projeto das casas do CDHU são lá pro Jardim América lá no bairro do Adel todas são lá né é as casas do CDHU agora o projeto de recursos próprios que eu falo assim que nós temos que tá cobrando pra que aconteça eu sei que tem as burocracias da questão da engenharia da licitação já tem alteração no orçamento pra fazer as casas dele já foi aprovado na emenda foi uma liberação do recurso de 3 milhões se eu não me engano de recursos próprios se eu tiver enganado na questão do valor eu trago a informação posterior mas se eu não me engano são 3 milhões que serão destinados pra construção dessas moradias 50 casas que serão distribuídas no nosso município Pedregulho em todos os bairros que tem área institucional não em todos os bairros que tem terrenos da prefeitura ah entendi então exemplo lá no jardim Santa Tereza lá no bairro Santa Terezinha se eu não me engano tem de 16 a 19 lotes vai ser um bairro que vai receber casas o Oswaldo Silva Oswaldo Silva na área institucional vai ter uma parte que vai receber lotes no Morado do Sol eu não sei porque o projeto que chegou pra nós lá na Câmara não foi o projeto não mas assim teve umas informações lá que teriam casas dessa do poder de recurso próprio Santa Terezinha morada Santa Terezinha Jardim Oswaldo Silva e Jardim Paraíso que é ali naquela área atrás do sindicato rural esses aí seriam onde vai ser destinados essas construções elas são por por não é venda não é venda como tu fala não não ela esqueci assim a princípio que chegou pra nós vereadores que seria uma concessão de uso que ficaria pras famílias um exemplo assim Leandro só sua família você não tem a propriedade você tem a posse exato muito diferente tem que saber diferenciar isso isso vocês não vão ter o direito de vender de passar pra frente porque se você vender quer dizer que você não tem o porquê de estar ali eu acho que vai ter que pensar CDHU é sistema CDHU CDHU é sistema CDHU agora o da prefeitura vai ser por meio de cadastramentos em cima da questão dos assistentes sociais que vai fazer os trâmites o trabalho social apontar realmente quem precisa no momento nós não temos os requisitos que vão ser mas uma sugestão que eu dou pra população que almeja um dia em ter uma casa popular procure e tá fazendo seu cadastro lá na você sabe a única coisa que me preocupa nessas casas com recurso próprio é a questão da manutenção da casa se ela é uma sessão é porque não ficou claro eu não vi explicação de ninguém como que vai ser a questão da manutenção por quê? suponhamos que saiam essas casas eu ganho a casa eu fico lá 20 anos eu não dou manutenção nenhuma nenhuma não pinto a casa não cuido da casa e a casa vai se deteriorando como que será que você vai ser cobrado da pessoa como que será que você vai ter de tempos em tempos ter que apresentar alguma coisa por quê? vamos supor que essa família deixe morar em pedregulho ou consiga melhorar de vida e compra uma casa em frente e vai embora quem que vai carcar com esse BO depois será? Leandro então esse assunto nós ainda não temos não recebeu lá não recebemos como que vai funcionar mas eu imagino que no contrato vai estar tudo estipulado um exemplo eu vou falar assim que lá na Rifaina tem essas casas nesse mesmo modelo que o programa lá é o Moradia Digna se eu não me engano são 16 casas até um funcionário do meu sogro que trabalha lá em Rifaina é que eu pessoal tem dois sogros tem três sogros tem o Zé Bolacha tem o Juarez e tem o Tozinho Franca só uma mulher viu só uma mulher e lá no supermercado do Juarez e da Alu que é a minha sogra tem um funcionário que tem a Moradia Digna eu não tenho conhecimento do contrato mas toda a benfeitoria que ele fazer ele sabe que ele não vai ter indenização em cima se ele colocar uma porta melhor colocar um piso melhor se ele não vai receber não ele está fazendo porque ele que está querendo vou pôr uma piscina beleza você está pôr uma piscina depois depois alguém vai nadar no seu tiro então fala assim eu imagino que isso vai estar tudo estipulado nos contratos e não tem como pegar agora e trazer uma informação sem ter ela real e concreta aqui em mãos eu até me comprometo saindo você sabe muito bem que eu faço que eu faço questão de divulgar o meu trabalho as informações que chegam até nós quem tem eu no whatsapp eu passo direto as informações e tendo conhecimento disso pode ter certeza que eu me comprometo a trazer para vocês esses detalhes a gente já bateu 270 comentários nossa que coisa boa a gente já bateu 270 comentários o pessoal está participando bastante fico muito feliz as pessoas estarem participando a nossa audiência está desde o que começou não caiu nada está perfeito agradeço vocês muito obrigado vocês não estão sentindo o cheiro do café com o lanche vocês não tem noção o que é a mistura desse cheiro tanto que é legal beleza questão agora emprego eu acho que é eu sempre falo assim não adianta você ter a melhor saúde adianta você ter melhor educação adianta você ter excelente moradia se a pessoa não tiver a dignidade do trabalho não tiver de onde prover o seu sustento então não adianta nada acho que a base de tudo é o emprego se eu não estiver enganado o Bruno Diego que foi presidente dos Estados Unidos falava o melhor problema social se chama emprego você dá a oportunidade da pessoa crescer pelas próprias suas próprias ações eu tenho visto aí parece que fábrica de refrigerante já fechou já não está produzindo mais já está fechado parece que está tendo até problemas aí com os funcionários a fábrica de máscara também fechou assim por mais que as ações da prefeitura estejam acontecendo em buscar não está acontecendo não está chegando o emprego em Pedregulho a gente vê até eu participo de um grupo de whatsapp que as pessoas divulgam eu vejo uma luta do Cidinho divulgando algumas lá para a Rifaina lá para a Franca e a gente não vê aqui em Pedregulho o que tem que fazer Léo? ajuda ajuda a dar uma ideia vamos lá como nós falamos desde o início nós estamos aqui para dar sugestões e uma coisa que vale a pena de uma certa forma aplaudir é que ali no trevo do esteito tinha um outdoor traga a sua empresa para Pedregulho aquilo ali já é um ponto bom mas aquilo lá não conversa aquilo ali só está a ilustração às vezes o cara está até passando depois eu ligo depois eu ligo mas vale a pena bater palmas por essa iniciativa de ter feito isso mas eu vejo a questão do emprego o seguinte hoje se é felizmente ou infelizmente nós somos muito dependentes de Franca no setor calçadista e muito dependente de Rifaina na questão dos peixes da construção civil a prefeitura faz um trabalho excelente de estar disponibilizando o transporte faz sim esse serviço é de qualidade muitas pessoas buscam o que? o melhor salário eu falo com propriedade que eu tenho diversos amigos que 10, 15 anos trabalharam no setor calçadista em Franca sabendo que aqui eles iriam trabalhar também mas eles iam pra lá eles preferiam colocar a vida em risco o cansaço de viajar querendo ou não você perde duas horas por dia dentro de um transporte até mais por condições financeiras melhores então vamos falar assim poderia existir uma valorização dos profissionais de pedregura poderia mas como trazer empresas pro nosso município eu acredito que é a comunicação Leandro eu acredito que tem que existir uma comunicação muito forte e visando quem? o povo não vamos visar parceria futura não ah eu vou te trazer porque você vai me ajudar não não vamos buscar uma empresa pra depois você aproveitar de uma pessoa pra formar um grupo e ter sua vantagem não vamos buscar empresas que queiram realmente ficar no nosso município empresas que fazem por onde nós tivemos aí infelizmente você até me corrige e me ajuda se eu não me engano foi a Carlitos uma das últimas a ir embora que ficava lá no barracão descendo por a antiga associação eu não acho que não era Carlitos era que o Leonel trabalhava né isso era outra empresa mas foi foi embora foi embora então uma empresa que ficou aqui em Pedregulha há muitos anos então o porquê de estar indo embora vão procurar aproximar ver se está precisando de algum apoio estudar por onde deixar ela aqui estudar algum benefício eu falo assim que Pedregulha ele é muito está muito preso ainda não é só dessa gestão há muitos anos assim muito preso na questão calçadista eu sei que na nossa região esse é o predomínio é o forte mas tem que mudar né Leon mas um exemplo nós tivemos na nem Franca é mais o setor que poderia saber disso hoje os serviços em Franca a questão de prestação de serviços passou o calçado em geração de renda de emprego então fala assim um exemplo o porquê daquela empresa de piscina ter ido embora daqui lembra? então procurar saber o que mais gerava ICMS foi para o município eu toquei nesse assunto porque no dia da live eu estava assistindo que também foi uma surpresa para mim eu não sabia eu lembro da sua da forma que você se expressou aí e foi muito legal porque eu também me achei surpreso eu sempre ouvi falar da Gana da Cocapec aqui em Pedregulha dos cafeicultores né geração de emprego muito grande e daquela empresa então nós temos procurar o porquê que ela está indo embora será que nós não podemos estar ajudando? ah lógico tem as dificuldades que eles vão colocar exato tem a questão mercadológica isso tem tudo mas nós temos que procurar estar fazendo Pedregulha se tornar um atrativo gente nós estamos na divisa de estado na beirinha de Minas nós estamos próximo da Ianguera nós não estamos longe da Ianguera nós estamos a 40 km da Ianguera 45 não é? partinha do lado de Tuverá então assim nós temos que buscar algum meio para estar fortalecendo a nossa economia local e assim aqui em Pedregulha tem a CEP né Associação Comercial Empresarial não tem industrial nós temos que nós poder tem que fomentar ela tem que fortalecer ela porque isso vai ser uma classe que vai trazer de alguma forma melhorias para o nosso município também e eu acho interessante igual você tocou no assunto da fábrica de refrigerante ou é um mercado totalmente competitivo e para você ter acessibilidade e conseguir espaço a idoneidade da empresa eu falar não não quero falar eu também não posso julgar não tem como falar muitas pessoas falam disso mas a gente não pode julgar sem a gente ter conhecimento isso mas assim quando eles vieram se instalar aqui teria que ter tido um estudo em cima disso se é uma empresa idona de viabilidade sabe o que eu penso cara eu vejo muita muita empresa enquanto eu vou falando isso eu vou trocar a bateria da câmera aqui porque não é se fala demais a bateria já foi mãe é brincadeira o pessoal está ao vivo está vendo a gente trocar aqui mas é rapidão eu vejo muito as empresas virem para pedregulho e fica muito pouco tempo será que não existe um estudo não existe uma uma análise da empresa uma análise financeira técnica operacional da empresa será que não tem isso porque é muito a gente vê recorrente essa questão das empresas chegarem e fica muito pouco tempo às vezes o prefeito faz um contrato de dois anos de aluguel com o proprietário do imóvel tem que pagar o aluguel porque fez o contrato às vezes arca até energia que ficou sem pagar água que ficou sem pagar tem funcionário que fica sem receber será que o processo não está errado? então o que a empresa pensa do nosso município é uma coisa que também está fora da nossa alçada de falar mas um exemplo o nosso corpo vamos dizer assim o nosso corpo técnico responsável por essa área tem que fazer esse estudo tem que fazer essa análise um exemplo vai ser instalada uma indústria lá na antiga escola do Taquari eu vi que está reformando isso está tendo uma reforma tudo certinho uma fábrica lá de borracha se eu não me engano então nós temos que saber e aí e a mão de obra qual que é a capacidade técnica dessa empresa que se mantém? porque pedregulho hoje dentro do poder público é onde Leandro bem rápido eu sou uma pessoa de muita sinceridade nós temos o que que aplaudir e criticar quando tiver errado mais um exemplo tem um curso de capacitação do Pesponto então agora vai ter essa indústria lá vai ter que buscar um curso para capacitar não somente os profissionais que estão lá tem que ser uma exigência da própria prefeitura para a empresa você está vindo beleza mas nós não temos essa mão de obra pedregulho vocês tem que trazer também um curso de capacitação para os nossos profissionais para os nossos cidadãos disponibilizamos 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 se for para disponibilizar transporte nós vamos disponibilizar transporte mas vocês tem que capacitar porque nós não temos que pensar no hoje só é igual você trazer uma faca de barco para cá vai ter quem faz então você tem que capacitar pensando no que? no crescimento a pessoa tem que ter ambição em querer crescer talvez vire um excelente profissional ali primeiro passo mas ela ganha um campo de crescer para fora da cidade às vezes conhece outras formas de ter outros conhecimentos isso então eu vejo que a capacitação tem que bater em cima disso e onde eu quero chegar e falar da questão elogiar você pega a chefe Amanda Moraes os cursos que ela está dando no nosso município é no Sassu ela está apresentando os cursos de confeitaria lá maravilhosos e está dando demanda está dando demanda o pessoal está procurando e assim até assim deixa só te interromper um pouquinho agora deixa eu falar um negócio aqui muita gente fala que eu sou muito crítico do prefeito e realmente sou porque eu sei da capacidade dele conheço ele há muitos anos e sei do que ele é capaz né no começo até questionei muito que faltava essa questão do Sassu porque se a gente for comparar o que o pai dele fazia com a dona Terezinha fazendo o Sassu até certo ponto do mandato dele ele não tinha feito nada mas hoje tem que tirar o chapéu porque está fazendo um negócio muito bem feito tem que parabenizar o prefeito por isso e a primeira dama está lida também por essa questão dos cursos que estão acontecendo e com muita gente isso então é o que eu estou falando nós temos que ter essa compreensão de aplaudir de parabenizar pelas atitudes pelos projetos hoje nós vamos pensar assim a chefe Amanda olha o patamar que ela chegou olha onde ela foi olha onde ela levou o mal de pedregudo nós não podemos esquecer essas pessoas nós não podemos colocar um tampão nos nossos olhos e não abrir oportunidade para ela trazer a experiência dela aqui para o pedregudo então eu já ela já sabe nós já estamos programando eu vou me organizar para assim que terminar a reforma da câmara ela vai receber uma moção lá onde eu sou o autor vou convidar os demais vereadores também porque eu admiro muito o trabalho que ela faz mas em pedregudo não tem só ela o que ela está fazendo em parceria com a prefeitura e o fundo social também para a nossa população é muito grande porque a economia vai girar vai abrir olhos para o nosso vamos falar assim para o interior eu acho tão importante aquela questão do curso de capacitar as pessoas para o de páscoa tudo isso sabe por quê? porque às vezes a pessoa na falta do trabalho muitas vezes vai empreender e no que ela vai empreender? no que ela aprendeu então é muito importante isso aí Leandro até assim eu toquei no assunto da Amanda mas como disse tem outros outras pessoas que participam anualmente eu sempre faço um sorteio de cesta de uma cesta de doces aqui de pedregulho eu acredito que vocês já participaram já viram e eu procuro sempre o que? estar buscando produtos da nossa cidade para divulgar porque ganha uma proporção grande na questão do marcar um amigo divulgar compartilhar e pedregulho tem um potencial enorme e assim esses cursos que hoje vem trazendo ele vai gerar emprego para a nossa cidade ele vai gerar renda para a nossa economia e isso é importante então voltando como buscar empregos como buscar empresas vamos trazer curso porque todo profissional hoje quer ter um profissional todo empresário hoje quer ter um profissional capacitado habilitado para fazer algo legal e nós como representantes poder público tem que pensar no que? num cidadão pedregulhense bom vamos tirar deixar o pedregulho sair daqui com um nome bom e profissionalmente excelente para estar prestando serviço para fora também porque assim ele vai levar o nosso nome adiante vai longe e você vai ver no sucesso que vai tendo quantas pessoas saem de pedregulho e vai exercer seus profissões cria-se dentro do empresariado a questão do boca a boca o cara fala assim os empresários são amigos são um grupo você viu o pedregulho tem que estar capacitando as pessoas para isso você viu o que está lá fazendo isso você viu o que está fazendo aquilo entendeu vai instigando na cabeça deles a vontade de te trazer alguma coisa para cá é isso aí é isso aí ó deixa eu te falar um negócio chuta aí quantos comentários você acha que já deu se deu 270 a 10 minutos imagina com os 330 564 565 está indo embora tudo eu quero tem muita gente comentando aqui a Maína Ferreira comentou a Maís é professora para a vida a Márcia Santos colocou como faz falta o doutor Hugo e o doutor Regis concordo com você quem mais aqui a Kit Cis você falou assim moradia está subindo a Kit Cis colocou moradia só em época de campanha infelizmente eu concordo que você ainda é muito usado em pedregulho como bandeira de campanha em questão da moradia popular a Isamara comentando tomara que realmente venha muita gente precisa pagar aluguel e tem que realmente colocar para as pessoas que precisam mandar um abraço aqui para a sua prima a Bárbara branquinha assistindo aqui está te mandando um abraço a Roberta Martins está aqui com a gente também Rogério branquinha assistindo com a gente cara está bombando a Luciana Matias como disse essas condições tem que dar para pessoas de pedregulho não pessoas que vêm aqui de passagem concorda a investigação social tem que ser muito melhor do que foi nas últimas vezes precisa ficar muito atento a isso mas uma coisa Leandro que é interessante nós vamos voltar é nisso a investigação nós temos a população hoje tem que colocar em mente o seguinte o trabalho das casas de compromisso que o prefeito fez ao lançar 50 casas recurso próprio e o trabalho do CDHU são trâmites completamente diferentes CDHU tem o trâmite mas existe um canal de denúncia do CDHU é o que eu ia falar agora se você que viu que enxergou que uma pessoa que ganhou não vamos falar assim todo mundo merece mas talvez está fora dos requisitos ou que nem é daqui que nem é daqui você tem que procurar estar fazendo a denúncia porque entra na questão da estatística a doutora Elisante já me falou quantas casas lá no Santeresim foram ouveram essas denúncias e foram recuperar eu não lembro de cabeça sinceramente eu não lembro mas tiveram lá aconteceu isso lá eu fui suplente lá mas não 46 não chegou na minha vez então eu fiquei para trás mas é isso aí gente ficou feliz porque quem ganhou realmente mereceu mas teve muita denúncia teve muita mas se você for ver no loteamento não sei 265 casos são lá não lembro certinho quantas são mas se você tiver 40% já é uma quantidade elevada que se conseguiu barrar mas é isso aí vamos lá vamos para a próxima pergunta aqui a próxima a gente vai falar de trânsito eu vejo você cobrar muito aí a questão do trânsito nas suas indicações eu sou o cara chato que acompanha lá na câmara no site da câmara e vejo também o diário oficial o que é publicado no diário oficial e vejo seu empenho em cobrar a questão do trânsito em Pedregura que é muito importante às vezes as pessoas acham que não não é tão importante mas vai dar uma voltinha 5 horas da tarde na cidade ver se você consegue andar ver se você tem segurança para andar vai atravessar a rua aqui na porta da escola para você ver se você consegue andar então acho que é muito importante mas eu vejo cara que não tem ação do poder público não se muda absolutamente nada não muda uma mão de rua não coloca uma lombofaxa não coloca uma sinalização nada onde que o poder público pode cobrar o poder legislativo pode cobrar mais o poder executivo de jeito Leandro vamos lá assunto que nós vamos tratar agora trânsito eu tenho certeza que tem um departamento responsável por isso que deve ser o da engenharia exato que eu acredito que seja o da engenharia existe um departamento de trânsito mas ele é vinculado ao setor de engenharia mas esse trabalho ele tem que ser realizado muitas das vezes vamos só se dizer assim junto com a polícia militar polícia civil com o próprio com a própria guarda municipal que vivencia o dia a dia no trânsito eles veem a dificuldade não é a toa que São Paulo tem uma empresa de engenharia de trânsito e assim realmente Pedro Ergulho tem certos pontos que são caóticos na questão da mobilidade urbana hoje muito se espera que o trânsito vai melhorar quando a continuação da avenida ser finalizada e eu ainda tenho umas dúvidas não, não mas eu falo assim muito se espera que isso possa amenizar o tráfego nas demais ruas mais um exemplo você teve oportunidade de eu acredito que tenha acompanhado também eu fiz uma visita nas três escolas estaduais do município Padre Ser Arto Belém Machado Neto e Salles Marris conversei com todos os diretores quem realmente enfrenta as dificuldades daquela localidade são eles e os moradores locais vizinhos mas pensando nas escolas naquela oportunidade eu procurei o que? tirar opiniões e assim levar as opiniões posteriormente tem os ofícios de todas as escolas eu encaminhei para o departamento de engenharia para que eles estudem até em uma reunião que nós tivemos nós 11 vereadores tivemos com o prefeito nós cobramos essa questão do tráfego de frente às escolas principalmente aqui do Arto Belém e assim o que foi nos passar? ia ser feita uma licitação uma empresa está fazendo o trabalho quanto da sinalização vertical que são as placas e a horizontal que são as marcações de solo e uma das cobranças constantes isso vem das diretorias lombofaixa na porta das escolas porque a lombofaixa ela ameniza a velocidade do carro ela dá uma sensação de segurança dá uma sensação de segurança e outra ela a pessoa que está passando por ela ela vai estar por cima do carro então o carro vai vir de longe a visão é outra e quando nós cobramos quando nós passamos essa situação para o executivo e para a engenharia o que nos foi o que nos foi passado é que o custo da lombofaixa era muito grande só que é uma melhoria que tem que ser feita de imediato é um custo alto só que ele é um custo durável olha aquela na esquina da rádio de frente ao povo o tanto de tempo que foi feita aquela lombofaixa e não tem não precisa nem ter manutenção de tão bem feita que é e que dura então eu vejo assim em relação às escolas estaduais que eu visitei eles pediam muito o que? sinalização de placa de proibir de estacionar de frente as escolas a lombofaixa que é crucial para as escolas eu acho que a solução é colocar essas lombofaixas para esse trânsito aqui do Arto Belém eu acredito que tem que ser estudado muito assim com muito afim a questão da instalação da lombofaixa do transporte escolar quanto das peruas dos ônibus mudança de via mudança de via por que? o estacionamento de um lado só tem que ser estudado isso? porque é uma rua que eu acho que acredito que pedregulho inteiro passa no horário do almoço é insuportável depois da 5 também é insuportável as pessoas estão tendo que parar o ônibus praticamente na esquina tirando a visão do outro porque não tem onde parar é isso e assim vamos pegar aqui subindo a rua do doutor Hugo ainda vem o ônibus da Vera Cruz não você tem que vir quase até no meio da rua para ver se está vindo o carro dos lados então cabe muito ao corpo técnico fazer um estudo se não existir que busque parcerias que busque empresas que já porque isso Leandro o que eu tenho os profissionais da engenharia são totalmente capacitados aqui de pedregulho eu tiro muito o chapéu não é à toa vamos dizer assim o Silvinho já vem há um bom tempo dentro da engenharia da prefeitura ele trabalhou na gestão do meu pai ele deu uma melhorada ali na engenharia sabe ele uma pessoa muito acessível responde ligou atendeu totalmente educado nós pede para ele ir na cama ele está sempre presente isso do Silvinho eu estendo os cumprimentos para todos os engenheiros da prefeitura todos os prestadores Renato Elcim porque assim é um trabalho que tem que ser feito e que tem que ter parceria parceria que eu falo assim principalmente com a população Leandro eu falo que a população ela tem que se conscientizar ela tem que se conscientizar no que? muita gente questiona ah, mas vocês pedem muita lombada pô, mas é o único meio para dar uma quebrada na velocidade se você andar devagar se a população andar devagar não precisa ter lombada não segura ninguém mais isso é é onde eu estou falando que tem que existir a cooperação da população um pouquinho antes de chegar aqui a gente estava aqui dentro organizando as câmeras eu ouvi o cantar de pneu eu ouvi o cantar de pneu e uma criança falou ali assim ó, o cara jogou o carro em cima de mim antes de chegar um pouquinho o cara falou isso o criança falou isso olha só para você ver que situação que a gente vive aqui então o trânsito Leandro nós podemos dar sugestões a sugestão é o que? que que o corpo técnico da prefeitura junto de uma empresa especializada nesse ramo faça um estudo para o nosso município para melhorar o tráfego porque é importante é vida querendo ou não é custo para o proprietário de um carro ele tem o custo só de tirar o carro da garagem vai do combustível deu partido já está tendo um gasto então uma cidade vamos lá graças a Deus o Pedregulho está tendo uma onda de recapos muito bom está atingindo grande parte da cidade das ruas estão sendo recapiadas então pode ser reclamado de recap? pode lógico como sempre vai ter ruas que vão ter pontos específicos que vão estar precisando de manutenção mas é importante ter a cooperação exato concordo com sim quero mandar um abraço aqui para o Gerson Costa que está assistindo a gente o marido da Verinha que está assistindo a gente a Maria Clara ah eu acho que já passou dos 600 comentários deixa eu dar uma olhada aqui rapidão 457 nossa isso é bom excelente excelente vamos lá Léo agora essas perguntas que eu vou te passar aqui agora são as perguntas que a gente recebeu dos nossos ouvintes nossos seguidores a primeira pergunta ela fala o seguinte ela já é sobre a temática política ela fala assim Léo Roberto Abrão e o Ademir são virtuais candidatos pelo NDB a eleição ano que vem sim você pretende apoiar eles ou você já pretende apoiar outro candidato Leandro sou sincero em dizer se o Roberto se o Ademir estiver presente na live aqui estiver acompanhando Roberto está assistindo aqui com a gente isso que eu estou falando aqui para todo mundo eu falei para eles eu Léo Léo do Zezinho Galego que é candidato que hoje estou como vereador eu tenho um compromisso com uma pessoa eu tenho um compromisso na política com o meu partido com o MDB então o candidato que eu apoio é o candidato que saia pela MDB então isso isso dependendo das plenárias isso eu deixei bem claro para ambos Roberto e o Ademir porque o que que se cria muita especulação por nós estarmos ainda mais que não tem eleição é pior ainda por nós estarmos como vereadores hoje a população em si pede muito para você vai para o prefeito fala para o outro e eu entra vocês sabe existe a especulação e o que que cria muito das vezes uma certa insegurança e a insegurança se cria no âmbito geral eu acho que tem estabilidade política porque eu falo com propriedade o seguinte o MDB como o PSDB são partidos em pedregulho que sempre foram organizados teve uma certa unanimidade sempre foi 15 e 45 15 e 45 então hoje saindo de seuzinho com o PSDB não podendo vir para a reeleição todo mundo já fala assim que o próximo é do 15 mas se Deus quiser que seja que é o meu partido se Deus quiser que seja mas a política ela é dia após dia tem questão de composição e você tem questão dos apoios tem questão dos apoios e o que que acontece o que eu gosto muito de falar e na política você tem sempre que somar você nunca pode subtrair tem que subtrair esse terra e um partido organizado o que que um partido organizado pode criar para você mesmo o próprio adversário exato então o MDB hoje graças a Deus é um partido que está organizado tem como presidente o meu pai vai ter agora a eleição para a presidência né agosto a gente foi enganado do MDB ô Leandro eu não sei te informar eu sei que vem as questões de prestação de contas que está tudo em dia então o MDB hoje está em dia está regular e o normal dentro da política é a politicagem que é o chato é daqueles adversários quererem o que criar uma instabilidade dentro do partido organizado então é o jogo político é o jogo político então todo mundo tem que estar disposto a o que a fazer a composição tem que estar querendo somar e eu torno a falar o meu compromisso para eleição do ano que vem que se aproxima é com o MDB o candidato que estiver e querer representar o MDB é o candidato que vai ter a mesma coisa show de bola é eu quero falar do QR Code está aqui o QR Code quem puder fazer uma doação qualquer valor que puder doar é para o centro de voluntários você lê o QR Code aqui ele vai sair valor zerado na sua conta você coloca o valor que você puder doar para o centro de voluntários ajudar o pessoal lá que o trabalho é de excelência é muito sério ontem eles publicaram a reforma nos banheiros colocou o ar-condicionado as telas mosquiteiras então assim é perfeito gente ajuda sim qualquer valor um real dois três o que puder doar já ajuda demais Leandro posso falar na sua tela também está aparecendo o QR Code falar do centro de voluntários também nós passamos do assunto da saúde como é bom ver o trabalho deles é um trabalho de excelência de pessoas idôneas pessoas que estão somente para avisar o bem para a população procura a Santa Casa você vê os trabalhos você vê muitas das vezes eles deixando de estar fazendo seus afazeres com a família o lazer está fazendo bazar está promovendo eventos para levantar fundos para estar fazendo melhorias então isso aqui talvez eu falasse está copiando o que o Zezinho veio na live e falou mas se todo prefeito tivesse o apoio de uma turma igual essa nas gestões anteriores é o que eu te falei estaria lindo se você for ver acabou se você for ver eu não tenho isso é os 100 mil até quem destinou foi o deputado Baleia Rossi Baleia Rossi se você for ver cara é um trabalho de excelência parabéns para o pessoal mas eu quero fazer um convite aqui agora para o novo presidente do PSD o PSD tem presidente novo Gá da Vilinha agora presidente do PSD quer fazer um convite para o Gá o Gá participar da live com a gente está se movimentando politicamente trocou toda a diretoria do PSD o Gá é o presidente queria fazer o convite para o Gá já fiz o convite para ele ele ficou bem assim mas agora fazendo ao vivo eu acho que ele vem sim isso aí Gá está feito o convite o Gá é seu amigão é o Gá é parceiro desejo para ele todo sucesso nessa nova empreitada estar aí à frente de um partido não é brincadeira mas eu acredito que assim eu não tenho conhecimento de quem é a equipe de quem é a diretoria mas desejo sucesso e eu sempre brinco com ele Leandro que eu faço um trabalho querendo influenciar jovens a entrar na política porque eu acredito que a juventude tem que querer tomar conhecimento do que é a política porque a mistura da juventude com a experiência só dá fator positivo só frutos bons só frutos bons e então eu sempre quando ele fala que vai ser candidato todo o trabalho que ele faz eu falo eu chamo ele até de irmão eu falo irmão vai firme porque se hoje eu estou amanhã pode ser você pode ser um exemplo vou usar os candidatos que teve pode ser o Bruno Rodrigues o Cristian o Igor Scalabrine o Breno do Alto Porã são jovens que participaram da eleição se eu estou esquecendo de algum que me pergunte que encamparam a ideia mas nossa juventude precisa de querer nas visitas que eu fiz nas escolas eu tive a oportunidade de conversar aqui no Horto Belém no dia da diplomação do Grêmio Estudantil eu vi as fotos e aí eu fiquei muito contente é até importante estar trazendo esse assunto fiquei muito contente de poder explanar para os alunos que aqui alunos tudo novos abaixo de 15 anos a importância do Grêmio Estudantil dentro da escola o Grêmio Estudantil é como se fosse os vereadores na cidade já vivenciando a política já vivenciando a política e aqui eu quero Leandro parabenizar o aluno Miguel que é o presidente do Grêmio Estudantil aqui do Horto Belém que quero parabenizar o Miguel que essa semana foi eleito representante da diretoria regional de Franca que legal como aluno ele vai representar a diretoria tem ele fez uma publicação certinha no Instagram dele e assim você vê o que a paixão pela educação nas palavras dele ele foi muito bem a paixão pela educação o amor ao próximo e querendo ou não seu elo entre os alunos da diretoria eu acredito que o Miguel deva ter ali de 13 a 15 anos eu imagino que seja isso mas assim Miguel fica aqui meu abraço que você continue aí firme e representando a nossa cidade porque é mais um pedregulhense mexendo o pauzinho e aparecendo pra fora da nossa cidade manda um abraço pelo Isa Vufo lá na Autoporanta assistindo a gente aqui um abraço pelo mãe do batalha é exato ó pessoal deixa eu só falar um negócio aqui pra comentar eu quero pra participar tem que ser só eu quero mesmo não tem eu quero o lanche não tem como porque existe um programinha que ele lê pra mim a quantidade de pessoas mas ele só vê o que é eu quero se a pessoa comentar eu quero o lanche eu quero também aí ele não consegue ler tá mas comenta aí eu quero por favor Leandro pode falar aproveitando você falou da Heloísa eu quero aqui parabenizar todo o empenho dos esportistas lá do Autoporant eu lembro exato quando eu estive lá no período eleitoral e eu apoiando até então o Roberto né candidato a prefeito na última eleição nós em cima do do trio e eu falava que o meu desejo era que acontecesse o retorno do campeonato de Chacrobol que por muitos anos foi conhecido como o principal campeonato da região era sensacional joguei já tive a felicidade de ser campeão de estar lá participando e nesse ano em um campeonato que eu estava jogando em Franca eu fui entrevistado pelo pessoal do Feras do Rádio lá que faz a entrevista no cenário esportivo e eu falei que era o desejo mas esse desejo ele só hoje está se concretizando devido a toda mobilização da população do alto porano os esportistas e hoje aí eu quero mencionar alguns nomes que ó Batata filho da Heloísa Choquito marido da Andréa Frank Lin filho do Amaral Guilherme esse aqui é o que mais me deixa contente porque a prefeitura foi muito bem ao lançar o campeonato vai ter o retorno agora as inscrições estão até abertas e eu quero parabenizar por ter feito a homenagem de tornar a Copa Benê que é uma copa em nome do Benedito que é pai do Guilherme e marido da Maria José que infelizmente não está mais entre nós mas eu tenho certeza que lá de cima se faz presente e ainda mais nesse cenário esportivo então aqui eu quero deixar um abraço para toda a família do alto porano porque isso é uma conquista de vocês contou com o apoio meu dos demais vereadores apoio geral e eu tenho uma certeza se o campeonato hoje do alto porano está voltando é porque vocês cobraram a cobrança popular tem que acontecer e vocês cobraram com afinco desde o momento que vocês cobraram a cobertura da quadra a manutenção do gramado do alto porano isso aí o peso da população é muito maior do que um pedido do vereador mas muito mais acreditem comigo muito mais o vereador pode cobrar o vereador pode pedir mas se a população se mobilizar faz um teste escolhe um tema vamos dar para o vereador fazer três meses e vamos para o pessoal cobrar uma semana para você ver a diferença então parabéns para todo mundo do alto porano isso aí a próxima pergunta é o seguinte qual é a sua pretensão política? curta e grota vamos lá Leandro eu tenho um objetivo na vida de sempre almejar coisas grandes desde a minha profissão sou formado em direito trabalho no cartório há seis anos lembro quando eu ia para a Unifrança e ia para a Unifascente tenho projeções de um dia poder advogar também de prestar concursos públicos e no cenário político tudo no tempo de Deus e a pedido da população eu tenho sonho em sempre fazer o melhor pelo nosso povo e se hoje eu estou como vereador um dia eu quero almejar um passo mais alto mas esse passo esse degrauzinho somente quem vai poder falar assim Léo vai é a pedido do povo porque eu não tenho ganância tenho ambição é muito diferente tenho ambição de crescer nesse cenário poder de uma certa forma ajudar o nosso povo mas é o povo que vai mandar e principalmente Deus para me proporcionar forças e preparar e me preparar porque porque entrar numa briga é entrar hoje Leandro eu assisti uma entrevista eu até falo aí pro pessoal acompanhar a prefeita de Iberon Corrente e Aninha Montanher ela falou o lado bom e o lado ruim não o lado bom e o lado ruim da política o meu desejo é de fazer muito por Pedregulho ajudar muito Pedregulho e eu espero que todo mundo que entre na política tenha esse mesmo afim esse mesmo sonho porque Pedregulho é uma cidade muito boa de se viver Pedregulho é uma cidade muito acolhedora muito aconchegante e que assim de um povo muito bom e na entrevista que ela deu ela fala o seguinte que é uma coisa que eu concordo muito com ela infelizmente os bons hoje não entram na política ou só saindo da política mas vamos lá os que não entraram primeiro os bons hoje quem sou eu pra falar quem é bom vamos lá primeiro por isso mas aquela pessoa boa que quer trabalhar em prol do povo muitas vezes ele não entra na política porque a pessoa vai vir e vai falar assim ah lá tá querendo imamar ah lá tá querendo roubar ah lá o que ele fez foi só pra entrar você tá entendendo eu tive um convidado aqui que fez pra mim isso é muito triste dentro da política porque talvez esse comentário maldoso esse comentário egoísta tira a oportunidade de ter uma pessoa muito boa que pode fazer muito por Pedregulho a chance dela entrar é que as vezes a pessoa até coloca na balança os prós e os contras ele vai pesar muito mais o lado familiar as vezes manter ali a sua família resguardada de qualquer coisa do que eu sei o que seu pai passou o que sofreu tem tudo isso tem o lado bom e o lado ruim a política ela te coloca num cenário assim todo mundo você por exemplo hoje eu sou sozinho vamos dizer não tenho família mas tem a Bia que é minha companheira vamos pegar por esse exemplo se eu indicar a Bia pra fazer um serviço eles vão falar assim a Bia tá fazendo um serviço porque o Léo indicou mas ela só tá fazendo porque o Léo é vereador sabe ela tem competência a pessoa tem competência e o que que eu sonho um dia pra Pedregulho em ver pessoas do bem pessoas boas não que as que estão são ruins de forma Deus me livre guarda mas pessoas que queiram o bem de Pedregulho entrar e fazer a diferença que seja por um mandato dois por meio mandato mas que entre e faça a diferença porque e que essas pessoas de fora maldosas não tentem afastar aquelas pessoas que um dia sonham em entrar porque a política ela é uma democracia ela é pra todos mas o que você falou e foi muito bem pesa muito questão familiar questão patrimonial e respeito na sociedade talvez você vai passar a ouvir coisas que só a política te proporciona você sabe o que que me deixa entristecido na política é o seguinte é a gente vive uma falsidade tão grande né tá ali na rua passeando ali tá o seu iabi e tal o cara chegou leio tudo bem e tal o cara te abraça o cara chega na esquina ali e fala não você viu o leio que boa você virado faz isso tem isso eu acho tão nojento tão baixo você vai tentar te atingir no seu pessoal entendeu é onde eu falo que é o lado bom e o lado ruim da política o bom é você fazer pelo povo o bom o mais o porquê que no início da nossa conversa eu falei que eu sou apaixonado por política porque você passa a ser uma luz no fim do túnel pra aquela pessoa que ninguém tá dando bola e muitas vezes aquela luz é o que é a busca de uma oportunidade é a busca do emprego sabe a busca de uma educação de um conselho de um braço de um aperto de mão a pessoa tá procurando e é onde eu falo que é o lado bom agora o lado ruim da política é na hora que as pessoas maldosas entram pra querer fazer só o mal pra fazer só a intriga sabe e outra o grande problema da política a pessoa não sabe diferenciar o eu profissional o eu pessoal e o eu político e às vezes até o profissional e foi o que aconteceu comigo e o profissional então assim é uma pessoa só é mas ela carrega vamos falar assim de uma certa forma três identidades e isso a população tem que entender um exemplo eu tenho eu tenho eu vou trazer um na eleição do meu pai Leandro eu lembro certinho nós estávamos aqui na pirâmide na época era o laranja de baixo e o azul de cima e aí eu com apito e eu fazendo um barulheiro lá dentro tentando motivar animar a turma não queria deixar eu lembro certinho o Lucas Boldrin que é amigo meu hoje de trabalho ele pegou e eu me colocou no pescoço no meio da turma do azul na época e começou a pular e ele falava assim rapaz aquele dia você não ficou bravo comigo mas é porque eu sei que o momento ali é de política passa a ser adversários políticos mas eu não tenho não sou inimigo de forma alguma de ninguém eu não tenho o porquê deixar de ser amigo de uma pessoa porque não votou um exemplo em mim porque não votou no meu pai não tenho isso de forma alguma cada um é a democracia da mesma forma da mesma forma a gente sempre finalizar esse assunto qual que é meu desejo é um dia sim me tornar prefeito mas isso vai ser a população vai ser Deus me capacitando e assim até lá gente tem muita água pra passar debaixo da ponte tem muita ponte tem muita ponte nossa tem muita coisa então tem uma coisa que eu faço um passo de cada vez manter a mesma linha de pensamento eu não preciso de bater em ninguém pra querer crescer em cima dos outros e eu vou seguindo nesse caminho se for pra um dia ser vai ser tem a minha questão profissional também que pode ser que mude completamente o cenário como é que você passa num concurso com o promotor vai saber e aí não vou falar pro promotor mas um concurso pra cartório que eu tô há 6 anos lá dentro é que você já é formado em direito já sou formado então vem a prática aí eu posso pegar minhas especializações continuar estudando então só pode mudar vai pra cartório que é melhor promotor vai pra cartório é melhor que é promotor é isso aí o Léo a próxima pergunta aqui é o seguinte você não acha que a Câmara é muito benevolente com o prefeito as cobranças são muito superficiais eu vejo mais os vereadores agradecendo o prefeito que cobrando melhorias você vê dessa forma também que precisa ser mais incisivo Leandro e pra pessoa que fez essa pergunta também vai a resposta eu acho que o Pedregulho nunca teve uma câmera uma câmera né tão pronta pra sociedade isso aí eu tiro o chapéu não teve projetos recusados não tem briga pessoal não tem briga pessoal não tá tendo intriga tem pensamentos diferentes questões políticas que é o normal de ter tem que ter é saudável existir porque nós não estamos lá a passeio também nós estamos lá a trabalho mas assim benevolente eu acho que talvez seria uma palavra muito forte eu acho que a Câmara tá sendo muito parceira da Prefeitura sabe o Poder Legislativo tá sendo muito parceiro do Poder Executivo e as cobranças acontecem elas acontecem diariamente muitas vezes não conseguem chegar no dia da sessão então eu vou ficar esperando 15 dias pra fazer uma reclamação eu procuro a Secretaria eu procuro o Prefeito eu procuro o Chefe de Cabinete você tem que fazer isso então muitas vezes talvez uma reclamação a população não toma conhecimento porque talvez tá esperando a reunião da Câmara e aí talvez naquele prazo de 15 dias aquele problema já foi solucionado mas aí quando torna-se o que? é o que eu falo muito o que nós cobra muito é a saúde então quando algo tá falho a cobrança acontece saúde as estradas rurais cobrança muito em cima agora vai diminuir mas daqui vai chover nós esperamos que diminua com essa segunda equipe aí em parceria com o sindicato é, ajuda bastante nós esperamos que melhore muito porque é o ramo que toca o nosso país né gera muito emprego mas assim eu vejo que a Câmara vem sendo muito parceira e se nós isso aí eu vou falar por mim se eu estou falhando por tá deixando de cobrar eu gostaria realmente que a a pessoa que enxergar isso na minha pessoa me procure me aponta me procure aponte porque eu tenho as pessoas que venham em mim e me falam Léo tá errando nisso Léo você tá deixando de cobrar isso e eu vou e cobro e assim muitas vezes a cobrança ela não é bem aceita sendo que você tá cobrando isso aí eu canto de falar pra quem eu converso com o secretariado talvez você tá cobrando eu não tô cobrando nada pra mim tô cobrando o que a população tá vindo cobrar então eu quero só a resposta isso aqui fica pros secretários fica pra população Léo o vereador na hora que ele vai fazer uma cobrança é pra população é benefício da população não é benefício próprio de forma alguma show de bola mais uma aqui é que ó essa aqui vem do Ademir Fermeira que eu podia falar o nome dele ele falou assim Léo o que você acha que a gente precisa fazer pra melhorar a questão do turismo pedregulho já vista que a gente tem tanta cachoeira fazendo história trilha e tudo o que você acha que é viável pra essa questão do turismo primeiro parcerias segundo capacitação igual havia na época da da Paula como é que se chama São Paulo Sousa até teve no primeiro mandato de Rio Sousa teve uma olha lá se for ver lá tem tem os diplomas os meus estão ali os meus estão lá foram formados 17 guias de turismo pela EPEC que é a melhor escola de guias de turismo do estado melhor que CEDAC melhor que todo mundo teve isso infelizmente acabou mas acho que é legal voltar não então segundo essa capacitação fomentar o turismo não é simplesmente divulgar você tem que fazer atrativos e os atrativos hoje que eu vejo além das paisagens naturais que pessoal não vamos enfim dar não é gigantesca eu falo assim com total propriedade que o que pedregulho oferece pro turismo hoje é muito maior do que rifanha oferece nem se compara eu uso o rifanha como exemplo porque é uma cidade que é MIT é uma cidade que recebe a verba do MIT é uma cidade que o turismo hoje tá caminhando e é o que mantém a cidade mas pedregulho é muito vasto e assim a biodiversidade do turismo de pedregulho é muito grande desde vamos falar assim o ecossistema tem cerrado tem a mata atlântica tem catinha tem tudo tem tudo junto é maravilhoso pedregulho nós temos o parque Bom Jesus eu até estive em São Paulo uma das cobranças que eu fiz lá porque tá tendo até você que mandou o arquivo tá tendo uma licitação pra tá terceirizando terceirizando o parque terceirizando o parque a manutenção do parque agora tá tendo uma contratação de monitor eu acompanho bem as informações do turismo também e lá uma das cobranças que eu fiz é pra que o estado não deixe o parque aqui a mercê que o estado busque fazer um portal de excelência ali pra que chame atenção placas olha que legal você falando isso aí eu tenho um cliente da minha agência que ele é cliente meu há 5 anos sábado agora né sábado ele chegou no meio e falou assim cara agora que eu vi a plaquinha escrito Parque Bom Jesus tão pequenininha que é faz 5 anos que o cara passa na avenida que ele faz passeio comigo agora que ele viu eu já tive indicações dessa pra prefeitura mas nós sabemos que é do estado então eu na oportunidade que eu estive lá em São Paulo eu passei pro Carlos Takahashi isso é Takahashi que é o assessor o secretário junto com o Gilberto que já sabe porque é uma necessidade que o Parque Bom Jesus tem também pra tá sendo um atrativo e outra isso aí não é só aqui na nossa avenida em placamentos ali durante a rodovia pra tá informando de Franca pra cá que um pedregulho tem o parque e um parque tá aqui dentro seu tio participou comigo Felipe então eu falo assim nós temos que apoiar incentivar e outra mostrar o que pedregulho tem um exemplo seguinte nessa viagem que eu estive com em carona né muito folgado em carona com o prefeito de Buritizal ele deixou bem claro pra mim que ele faz questão de investir em eventos em Buritizal é festa agora festa junina festa do peão carnaval ano novo natal ele faz questão porque isso são atrativos que de uma certa forma gira a economia e fomenta o turismo e traz gente entendeu então eu acredito que pedregulho tem que ter esse cronograma e um exemplo fazer festivais pedregulho tem potencial pra fazer um festival de café um festival de viola um festival de viola um festival de doces nós temos aqui eu vou usar um exemplo hoje em pedregulho tem o emporaroeira que produz materiais de excelência tem o queijo da dona Ziza queijo carne carne defumada lá no emporaroeira biscoito café tudo que você pensar tem lá sabe então são coisas que atrai muito aí pega as pousadas vamos falar aqui peroba rosa piratas do barro branco agora fazendo a cachoeirinha agora pousada fazendo a cachoeirinha então você vai observando que pedregulho tem muita coisa a crescer mas precisa de fomentar e isso vem da onde? aí eu vou falar um pouco lá de onde eu trabalho de um contor regularizado que não tá certo? nós precisamos de um contor regularizado das cobranças em cima do MIT pra que o MIT ganhe uma celeridade eu achei muito importante agora porque a gente nunca teve na LESP uma comissão exclusivamente do turismo e foi formada até estava o processo do MIT ficou um ano com o Sebastião Santos sem andar e depois da comissão formada já andou o como chama o deputado que você teve? vamos lá que eu vou falar era nesse assunto que eu ia entrar do MIT assim eu vejo que todo mundo que tem um desejo pra pedregulho tem que buscar alternativas e apoiar por exemplo a deputada responsável por levar o projeto de pedregulho é a deputada Graciela o projeto dela ok de excelência nessa gestão passou até essa comissão e eu estive reunido com o deputado Itamar Borges do MDB o segundo deputado mais votado do estado se eu não me engano de 165 mil a 185 mil votos ele teve muito forte de São José do Rio Preto da região de São José do Rio Preto eu tenho contato com ele muito com um assessor que chama Francisco apelido de Kiko até quem é muito parceiro dele é o prefeito de Buritizal a quem eu mando um abraço também que é o Daniel Sarreta e o Itamar Borges hoje ele é membro da comissão até se você acessar o projeto do MIT que isso aí eu tive a oportunidade de estar conversando com a secretária de turismo aqui de Pedregulho e para organizar de estar levando o material do que Pedregulho tem do que Pedregulho oferece para apresentar em mãos para ele para ver se de alguma forma ele pode estar dando uma celeridade estar apoiando esse projeto eu até encaminhei um ofício para ele parabenizando pelo voto que ele deu para ser favorável e no meio disso tudo ele é o responsável e o autor do projeto de Buritizal que Buritizal também está buscando e sonhando com o MIT então aqui fica meu abraço para o deputado Itamar Borges e o trabalho tem que ser em cima disso parcerias hoje se eu busco fazer uma parceria com o deputado Itamar eu peço o que? que os outros vereadores busquem fazer parceria com os demais deputados e fortalecer porque dentro da política existe isso o apoio e o apoio muitas das vezes vai muito além do que nós imagina no conversar no mostrar o que pedregulho tem e é o que nós temos que buscar porque está lá e as vezes entra no ouvido do cara aquilo ali já já mexe um negocinho na cabeça e fala eu vou eu vou abraçar a ideia porque o mandorinha só não faz verão isso aí nós sabemos e assim vamos pegar lá se a documentação está andando se a documentação está tendo parecer favorável se não está vamos trazer vamos explanar vamos mostrar para a nossa população porque é um desejo de todo mundo vou usar aqui vocês dois como exemplo que tem os certificados que buscam o turismo que buscam fomentar o turismo que de uma certa forma ou outra está sempre no meio tem que buscar está existindo parcerias o que nós temos que de uma certa forma é colocar o seguinte em mente que essa conquista não vai ser do Léo que essa conquista não vai ser do Leandro que essa conquista não vai ser do prefeito não vai ser da Miss Leandro não vai ser do secretário vai ser da população e principalmente do município só para você ter uma base esse mês agora de junho ainda vou atingir o número que eu ainda vou atender mas já vendido de 2017 para cá eu consegui um índice de 10 mil pessoas atendidas que beleza 10 mil pessoas aí agora deixa eu fazer um marchão agora agora a gente está com a pousada fazendo a Cachoeirinha pousada sensacional em Pedregulho a gente vai começar a receber pessoas também na pousada está bem próximo ali do Emporaveira é espetacular o lugar a gente também já está com uma pousada ainda faltam algumas coisas do poder por exemplo eu sempre falei para o prefeito vocês vão ver aqui todo mundo tem um desse aqui hoje na mão se eu fizer um impulsionamento hoje para Pedregulho toda hora você vai ver minha propaganda no Facebook Instagram no Google tudo você vai ver tem que ter um investimento em mídia social voltado ao turismo quanto que é esse investimento 5 mil 3 mil 2 mil não importa mas tem que ter porque se você começa a mostrar você começa a ter demanda então precisa desse investimento também isso concordo plenamente porque eu vou falar pelo meu trabalho eu faço questão de divulgar nas minhas redes sociais se é hoje eu estou com vamos falar assim com mais de 2 mil seguidores população de Pedregulho mais de 16 mil habitantes então eu não consigo atingir tudo mas teve um vídeo que eu publiquei que eu atingi 17 mil visualizações se são tudo de Pedregulho não sei eu acredito que muita gente ainda não tem acesso ao celular a essas redes sociais mas um um leva pro outro e assim é interessante divulgar sempre o que Pedregulho tem a oferecer e é interessante sempre o que trabalhar o turismo dentro da nossa educação fundamental e infantil concordo plenamente porque trabalhando lá eles vão aprender a cuidar ô Leandro nós estamos na semana do meio ambiente ou parar a minha filha chegou volta ela queria porque tinha 5 anos e eu gravasse um vídeo dela explicando sobre as lixeiras e aí cortando a cor das lixeiras e separar o lixo então assim ó vou te falar um negócio eu estou com um projeto pronto eu vou apresentar para as escolas municipais em relação a educação de meio ambiente e turismo um projeto totalmente gratuito voltado para as escolas municipais de crianças de 5 a 10 anos tá pronto olha aí que legal já fiz o projeto tá todo pronto vou apresentar para os diretores das escolas né e para a secretaria de educação também vamos ver se o negócio se encaixa show de bola porque é assim ó a única coisa que a gente precisa parar é só chegar de fora o que tem para fazer em Pedregulho e aqui não tem nada isso tem que acabar tem que acabar entendeu então assim só vai acabar com a educação de crianças e jovens é eu falo trabalhar na base isso aí é igual eu fico vou até sair um pouco do tema mas eu vejo hoje o sucesso com o meu Palmeiras vem fazendo desculpa aí mas é porque vem investindo na base o investimento na base vai trazer um retorno uma hora uma hora vai trazer então tem que investir sim na educação e buscar parcerias ah pode ver peraí deixa eu só fazer uma manutenção aqui na câmera cadê peraí só um minutinho e a gente já continua sem problemas aí ó outra beleza pode continuar um exemplo nós temos que buscar parcerias para trazer olhares para o nosso município um exemplo simples que eu vou dizer Pedro Ergulho ao participar da Gincana Labareda da Gima que é promovida pela Flávia Lancha a empresária de Franca lá ela faz esse trabalho de sustentabilidade de meio ambiente ela beneficia ela proporciona as escolas que participam né os municípios que participam competições onde vai ter eventos culturais eventos danças típicas da região então tudo assim que fomenta o turismo a cultura e a educação é tudo aqui ó tudo anda junto tudo anda junto e aí eu pego no seguinte parâmetro esse ano nós vamos fazer assim fazer a segunda edição de um projeto aqui em Pedregulho em parceria com a Associação Recreativa Pedregulhense para quem eu mando um abraço em nome do Tenente Aio para toda a diretoria manda para o Thiaguinho para o Thiaguinho para o Adriano para o Binho mas nós vamos fazer pela segunda edição o projeto do Revivo Óleo e o Revivo Óleo ele é o que? um trabalho que você tem que fazer lá da base é um trabalho de sustentabilidade onde aquele óleo um litro de óleo ele polui um milhão de litros de água uma bota de óleo mil litros de água uma bota de óleo polui mil litros de água agora eu quero fazer o Merchan do projeto esse projeto pessoal vai acontecer no dia 24 desse mês no último sábado vai começar a partir das 9 horas da manhã lá na Associação Recreativa Pedregulhense a cada 2 litros de óleo você ganha um litro de óleo novo isso vai ser bom porque vai mexer na economia do bolso deixa de gastar deixa de gastar e as embalagens plásticas que você tiver em casa você vai conseguir na troca dela um picolé vai ter tão estudante de trazer algodão doce vai ser um evento bem bacana vai ter sorteios de brindes então eu venho aqui encarecidamente pedir o apoio da população a todos que estão nos assistindo para que participe e incentive para os professores que estão aqui para a diretoria para a secretaria de educação para que fomente esse projeto não pelo Léo mas pelo meio ambiente é uma parceria com a empresa Bregeiro uma empresa de Orlândia e que ela traz o certificado de meio ambiente verde para aquelas empresas que participarem então está aqui feito o convite e eu acho que é isso que tem que acontecer Leandro está fomentando está fazendo parcerias porque hoje é uma parceria que é Bregeiro talvez no amanhã pode ser outra empresa trazendo novidade para Pedregura isso tudo não adianta essa educação envolvendo o turismo a cultura ela vai mexer talvez para nós de imediato não surta efeito mas a longo prazo ela sendo bem aplicada e bem executada pode surgir surtir efeito a gente vai colher os frutos colher os frutos e esse é o trabalho que tem que ser feito no meu ponto de vista o turismo ele não pode ser esquecido de forma alguma porque tem um potencial gigantesco Pedregulho tem um potencial turístico se vai transformar no potencial econômico totalmente totalmente e olha vamos pegar aqui assim é importante eu vou falar de gaçaba olha o potencial que gaçaba tem vai construir uma pousada lá eu já tenho notícia o cara já comprou o terreno coisa boa vai construir uma pousada em gaçaba porque você pega lá você vai naquela última rua próximo da estação só tem prédios antigos tem uma casinha lá que antigamente eles colocavam no próprio cimento a data da construção tem uma se eu não me engano de 1910 113 anos são muitos anos 30 turistas então assim o caminho de gaçaba rifanha então eu falo assim eu tenho uma frequência muito boa na gaçaba por causa da minha família que é de lá nascido e criado o povo que faz festa naquela rua nossa senhora aquela rua nós tumultu sorte que os vizinhos é tudo turista e leva os vizinhos juntos mas assim até deixar aqui já o convite em nome da igreja né de São Pedro da festa desde 1950 sabe disso a festa da 1950 se deixar a festa nas termestas mais antigas do estado de São Paulo olha que bacana então tem um potencial muito grande é a cultura e assim que traz gente de todo lado porque além da festa ser muito boa traz dos devotos de São Pedro vou te dar uma dica faz um projeto de lei pra declarar a festa de São Pedro patrimônio material de pedregula sim faz lá faz a bala isso aí vamos pra nossa última pergunta agora é a última porque o Jardim América porque o Jardim América está esquecido pelo poder público tanto legislativo quanto executivo as casas nas áreas institucionais elas vão tomar o lugar de escolas postos de saúde academia ao ar livre ponto de ônibus e tudo isso o que você pensa disso? Leandro eu até imagino quem tenha feito essa pergunta eu já estive conversando conversando com essa pessoa ao qual eu tenho muito apreço área institucional realmente ela avisa o que? trazer o lazer pra aquela população local falar que o Jardim América está esquecido é assim talvez seria uma palavra muito forte mas é aceitável o que que eu vejo em relação às moradinhas moradinhas todo mundo está precisando todo mundo sabe mas nesse momento eu acredito que falta a iniciativa popular os próprios moradores que se sentiram lesados que poderia ter procurado o dono do empreendimento lá atrás e conversado mas quando vocês nos ofereceram não foi pra isso então uma das coisas que a pessoa me levantou foi o seguinte eu comprei um terreno não foi me dado eu comprei o terreno eu custei construir minha casa eu estou pagando meu terreno eu pago a prestação do terreno eu custei construir minha casa e agora eu vou ter um bairro que ele não vai ter área institucional mas eu acredito o seguinte nós sabemos que o projeto é pra fazer a construção das 48 casas do CBH é um negócio de faca e espeto é muito complicado é muito complicado você tira a moradia de uma você tira o laser do outro mas eu acredito que existe algum projeto pra estar sanando esse déficit que se vai criar no bairro se vai ser pra essa gestão ou pras futuras só o tempo nos girar mas nós sabemos que tem projeto de sair o Jardim América 2 se eu não me engano talvez nem Jardim América 2 vai se chamar que estava em uma oportunidade conversando com a Adelma poderia ser o nome de um santo aqui que ele de preferência dele e da família se eu não me engano até da própria fazenda lá o nome que é tô tentando buscar mas não tô conseguindo então temos que ver o que que vai ser qual é o projeto do atual gestor do atual prefeito pra estar trazendo essa resposta nós do legislativo o que que nós temos que fazer apoiar o desenvolvimento do município e se esse desenvolvimento estiver embasado em leis não tem como nós travar aquilo que a gente falou no comecinho da live uma audiência pública ir lá no bairro e ouvir quem mora lá acho que era o mais importante os mais não vou falar prejudicados não é essa palavra mas os mais atingidos por isso teriam que ser os primeiros a serem ouvidos né a gente vai falar gente a questão é a seguinte eu consegui as casas não tenho onde construir eu vou construir aqui o que que vocês acham teria que ter sido ideal né Léo é isso é uma alternativa que poderia ter sido feita só que agora já foi águas passadas nós temos que pensar no seguinte cidadãos do bem e se Deus permitir essas casas saindo as pessoas que forem agraciadas e conseguir ter esse benefício pra família que ela vá no seguinte intuito de fazer ser uma comunidade de excelência igual é hoje nós não podemos de forma alguma discriminar classe social cor jeito gênero raça nós não podemos fazer isso de forma alguma nós temos que acolher se não foi tomada atitude no momento hábil hoje nós temos que pegar e acolher discutir ideias discutir ideias para fazer esse desenvolvimento porque o lazer ele tem que existir é direito que está na constituição tá entendendo então todo mundo tem direito ao lazer ao descanso ao trabalho então é é isso que eu falo assim vamos mobilizar eu me coloco à disposição da população para que venha até mim eu estou no grupo do Jardim América para que venha vamos pegar fazer uma reunião talvez o morador cede um espaço nós tenta levar o prefeito tenta levar os demais vereadores para estar fazendo um bate-papo até teve uma questão que a pessoa me levantou falou o seguinte Leandro eu peço tanto tanto chega até você está achado de chato porque é o seguinte a limpeza dos materiais porque um bairro que está em construção ele tem um volume de material inservível absurdo se você passa lá hoje retira tudo hoje amanhã tem o mesmo tanto e assim o mais triste é que na hora que você vê um bairro novo vamos falar assim um bairro que não tem mais de 10 anos na hora que você pega e vê aquele bairro hoje o asfalto dele que é o normal o asfalto é preto né gente hoje o asfalto está branco porque é onde entra a questão da conscientização e a cooperação da população existe uma lei uma lei autorimindo o Raimundo onde fazendo proibindo a produção da massa no asfalto lógico ela pode ser feita lá mas dentro de caixotes que é o que acontece em Franca em Rifauna tem isso em Rifauna você não vê uma mancha de branco de cima vai fazer lá para você ver vai fazer quando agora vai acontecer um recapeamento lá para tampar essa mancha branca e isso é uma poluição uma poluição visual porque tem vários tipos de poluição poluição visual sonora ambiental tem tudo então são trabalhos que nós temos que está desenvolvendo um exemplo que eu levei por meio de indicação vai até voltar no assunto do turismo do meio ambiente foi eu apresentei uma indicação com um projeto em anexo de Olambra do IPTU Verde nossa cidade Leandrão não tem árvore não a gente está perdendo a arborização está perdendo a arborização e assim tá bom eu sei que existe árvores que crescem fica muito grande traz sujeira então calma aí vamos chegar numa pessoa que entende do assunto vamos fazer um estudo qual que é a árvore ideal para dentro da cidade vamos plantar isso que vai trazendo a questão da da fiação porque é um exemplo eu trouxe a indicação projetos assim onde vai mexer no orçamento do município ele tem que partir do executivo porque vai deixar de arrecadar impostos nesse IPTU Verde tem isso se você tem uma árvore 70% de desconto se você tem uma lixeira aqui tem duas aqui está bem mais baixa se você tem uma lixeira se você tem a numeração porque hoje um dos grandes problemas do nosso município da nossa cidade é a numeração das casas o pessoal o entregador que trabalha nesses e-commerce de fazer as distribuições do correio ficam perdidos os entregadores de pizza que pedregulhos gente é uma cidade maravilhosa todo mundo conhece todo mundo mas quem está de fora a pessoa de fora fica perdida quando tinha quantos entregadores do mercado livre e eu saia para entregar o mercado livre outro mercado eu falava para ele e falava todo mundo eu saia se você pegar quantos entregadores de mercado livre para aqui na porta para perguntar que rua é essa e aí nós pegando voltando nós vamos no Jardim América se você olhar lá no Jardim América não tem uma árvore plantada nenhuma nenhuma árvore plantada na rua eu tenho eu admiro o pessoal da família do Januário lá na última casa da avenida admiro também o Júlio Cícero naquela rua da avenida a paralela o que eles estão fazendo de ambos os lados o paralela rodovia e o paralela avenida lá já foi dado o nome nas ruas não lá já foi dado mas na gestão passada se eu não me engano só que ainda não houve emplacamento que aí entra naquela questão do tráfego do trânsito que nós falamos eu admiro esse pessoal os moradores dessas ruas em específico que eles estão fazendo o que? plantio o Júlio Cícero muito amigo da nossa família direto nós estamos juntos ele fala assim Léo já plantei pé de jabuticaba já plantei pé de ipê pé de abacate pé de tudo eu estou plantando eu vou arborizar essa avenida aqui e eu acho legal porque lá em Franca no Jardim Paineiros meu avô sempre contou meu avô minha avó Mariquinha sempre falou que quando eles moravam lá eles incentivavam o que? o meu pai Tim Miguel e o Tijayme a cada um plantar e cuidar da sua árvore e aí hoje passa lá meu pai e o Tim Miguel sabe qual foi a árvore que eles plantaram e as coisas estão gigantes então isso aí é uma história legal tem aqui um exemplo sabe o Daniel Amazonas lá do Estreito? funcionário da prefeitura também já trabalhou na ambulância o Daniel é uma pessoa que ele tomou uma atitude nós assim é muito próximo a causa da família e meu irmão casado com a Carol a Carol que é a irmã do Fred e o Fred é marido da Júlia que é a filha do Daniel na hora que o Daniel nasceu na hora que o filho do Fred e da Júlia nasceu o Edu o Daniel o vô deles o Daniel pegou e fez um plantou uma árvore na casa dele e tirou uma foto essa árvore do Edu e tirou uma foto ele, o Edu e a árvore então um exemplo olha que mensagem legal que vai ficar no futuro no futuro você vai ver aquela árvore grande e ele vai falar assim olha que essa árvore eu e meu vô no dia que nós plantamos isso é legal eu quando eu era mais novo eu fui no parque plantar árvore com incentivo da escola não estão entendendo olha Leandro olha que legal eu publiquei nas minhas redes sociais eu estava lá em São Paulo e uma coisa assim emblemática que é conhecida eu juro eu peço licença mas eu vou mostrar a forma que o pessoal estava se portando lá na reunião eles estavam sentados aqui bem tranquilão desse jeito largadão largadão todo mundo falando na hora que eu me apresentei e falei que eu era de pedregulho a pessoa faz assim não é por causa que o Léo está falando não que ainda era que um dia seja por eu estar falando mas é por causa do Coerce nós carregamos um peso gigantesco por causa do Coerce isso é muito bom e aí eu saí andando em volta lá do palácio a árvore que o Coerce plantou na época que ele foi governador um pau de ferro eu nem conhecia essa árvore são aquelas que tem engaçaba do lado da estação aquela árvore lá aquelas ervas foram plantadas na mesma época então você está entendendo são histórias que ficam para o resto da vida e que são memoráveis então imagina você fazer um projeto desse dentro da educação infantil planta uma árvore na porta o pai talvez não quer mas se o filho ficar em cima o pai faz é isso aí é isso aí uma árvore ano passado a árvore na na lei de incomodado ela chegou toda empolgada porque ela tinha ajudado o tio que era o jovem da escola a plantar uma árvore uma árvore você vê ela chegou muito feliz mãe ajudei o tio a plantar uma árvore como você fez eu ajudei a plantar uma árvore Adriano Garcia tá mandando boa noite aqui boa noite Adriano o Juninho Gomit comentando por mais eventos como este que é o Reviva Óleo tem que ter vamos fazer o sorteio agora? vamos fazer o sorteio primeiro pelos lanches depois a gente faz pelo café sim tá certo? deixou então vamos lá deixa eu entrar aqui ver quantos comentários a gente teve já tivemos 965 comentários você vai falar primeiro pro lanche você vai falar um número de 1 a 965 meu Deus do céu dá seus pulos aí então eu vou falar o 300 300 beleza eu já vou ver o 300 aqui quem que é e agora você vai falar um de 1 a 965 é certo o 300 pra concorrer ao café pra você que iniciou tudo número 1 número 1 beleza show de bola eu já vou ver aqui a gente já fala primeiro eu vou te agradecer por ter participado nós estamos com duas horas e 40 minutos de live nossa conversa a gente fala pouquinho duas horas e 40 minutos de live e te agradecer por ter participado uma live sensacional com audiência lá em cima graças a Deus agradeço ao pessoal que tá assistindo a gente agradecer ao Paul nosso patrocinador master aqui melhor lanche da cidade que tá sempre com a gente é na hora vamos fazer vamos fazer vamos correr e é isso valeu obrigado por hoje te agradeço imensamente te agradeço de coração ô Leandro eu que tenho que agradecer você eu me lembro parabenizar pelo esse trabalho por esse projeto é um projeto que nos aproxima da população como eu disse desde o início não tô aqui pra criticar ofender faltar com respeito com ninguém tô aqui apenas pra dar sugestões e opiniões pro bem do nosso município Pedregulho tem um potencial enorme trabalhar juntos eu tenho certeza que nós vamos ser sempre mais fortes então eu quero pedir pra que a população colabore e o colaborar é se fazer presente se faça presente nas reuniões se faça presente nas redes sociais se faça presente nas ouvidorias não deixe a bomba explodir vamos tentar apagar antes não deixe o circo pegar fogo vamos tentar apagar antes então eu peço esse apoio da população e aos jovens eu quero deixar uma mensagem Leandro é pra que procure tomar ciência do que é a política e se envolver né e se envolver porque a política ela tem o poder de transformar vidas eu acho que a única ferramenta de transformação que a gente tem hoje é socialmente falando além da educação lógico mas socialmente falando mudar a sociedade é a política então eu quero deixar aqui esse recado se hoje eu estou é porque um dia eu sonhei e um dia trabalhei e eu quero estar continuando trabalhando tendo esse objetivo que é sempre estar ajudando o próximo então pra você que é jovem busque também querer entrar na política busque querer participar o caminho é árduo mas se você que tem uma ideia boa não quiser plantar a semente quem que vai plantar pra você? você vai ter que ficar esperando o outro então faça você a sua parte e todo mundo que tem o desejo eu estou falando muito dos jovens mas independente da idade participe seja ativo e saindo da questão política vamos tomar cuidado vamos tomar cuidado onde frequenta o ambiente que nós estamos as companhias com quem nós andamos e procurar saber sempre as pessoas que estão ao nosso lado acima de tudo acima de tudo nós temos Deus e é muito ruim perder pessoas então fica aqui meus sentimentos pra toda a família que teve aí os entes que partiram neste último final de semana final de semana muito triste pra nossa comunidade pessoas que tinham energia muito positiva pra vida inteira e talvez por um descuido ocasionou o que chegou a acontecer então vamos buscar a Deus pessoal independente da religião procure estar sempre próximo dele e de pessoas boas porque só assim que nós vamos estar trilhando a vida já é difícil mas é só assim que nós vamos estar trilhando dia após dia buscando sempre almejar uma vida tranquila a paz e o sucesso e Leandro novamente só te agradecer por essa oportunidade é um desejo que eu tenho de sempre estar próximo da população e muitas vezes não consegue porque tem vergonha de talvez fazer um story fazer um videozinho e aí na hora que vem com ao vivo assim é interessante te agradeço te agradeço imensamente vamos lá ganhador do lanche foi o Edson Cícero Edson você está assistindo a gente aí agora é 9h48 eu vou te esperar até 10h30 para você poder vir buscar o lanche aqui onde é o Emporio aqui do lado do Turbelém só chegar aqui e bater que a gente está aqui dentro e a ganhadora do café foi a Renata Ventura Renata Maria Igaçaba vai estar aqui guardado para você Renata se você vier em Pedregulha ou o Luizinho vier em Pedregulha pode passar aqui e pegar tá certo pessoal agradecer ao Santo Burgo ao Pou 992071860 põe de lá o lanche agora não sei se a gente sabe que vocês estão perdendo no que disse não é divino é top é muito bom e o pessoal do Mondays Café o pessoal do Agam que está aqui olha que marca mais linda e um café de Pedregulha um café de excelente qualidade Pedregulha é cidade produz os melhores cafés especiais do mundo isso né e está o cheiro é top é bom demais é isso aí valeu pessoal valeu a todos até a próxima amanhã amanhã tem o vereador de jifona Marcos Passarinha aqui com a gente fiquem com Deus e até amanhã o que é o que é o que é eu tchau E aí